Bom, senhoras e senhores, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast. Hoje estamos a gravar o episódio 38, é isso, dia... Bom, dia aqui, 23, são agora 10 horas e 15 minutos, 36 graus centígrados a marcar os nossos termômetros. Maputo está muito quente, pessoal, bebam água, hidratem-se. Temos hoje um convidado amigo, Matateo Bisse. Matateo Bisse é um amigo, conhecido, é cliente, é um grande brother. Matateo? O que é? O que é? Bem-vindo, irmão. Como estás, pai? Eu estou bom, mano. Maninho, mano. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço esse convite aqui, depois de muita articulação. Alguma, muita não. Muita para nós, porque eu passo quase metade do ano, nos últimos três anos, acho que metade do ano, vou dizer assim, porque nós quando produzimos, nós fazemos três episódios, treze semanas, mais ou menos, e é, uma parte do ano aqui. Então não era suposto que a gente, três meses, quatro meses, não era suposto que a gente depois tivesse esse... Mas sabe como estão já produzindo, Maninho Cenas e eu gostava de estar assistindo, então ficava sempre uma preparada para viver aqui. So, thank you, mano. Grande homem, mano. Batalhador. É verdade. Mas antes de entrar para a história do Matateu, para termos papo sobre isso, os primeiros minutos gostaria de dedicar aqui aos nossos parceiros que apoiam aqui o nosso programa. Em primeiro lugar, Matateu, uma prenda para ti, uma pequena lembrança, para fazer chegar a tua mãe, a tua esposa, alguém que tu achares que é merecedora de uma capulana. Oferta da Casa Pandia. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. Sou muito bonita. Obrigado, Casa Pandia. É. Capulana é representatividade. É a nossa cultura, meu. É a nossa cultura. Tens também aqui um voucher do Rocco Papas. É. Rocco Papas, já ouvi-te falar? Rocco Papas é um player. Alitas, já ouvi-te falar? Alitas, sim, sim. É estilo irmão de Alitas. Então os gás tem uma cena especializada para grilhados, uma parte daquilo é mais healthy. Então é pá, quando saíres daqui, é hora do break. Não, estou a passar para lá logo. Estás a passar para lá, ligas, tens aí, delivery, menu, tudo está aí atrás, mano. Muita cena boa, muita cena boa. Vale a pena, mano. Você pode ver aí, burger, cornel, cheese, sim. Estou bem. Temos também esta cena de aromatize. É um sistema de fragrâncias que deixa esse nosso espaço aqui aromatizado e tal. Sim, eu até estava achar estranho. Quando tu me desistava, pintaste ontem. E por último, vou falar de Yango. Yango também é nosso parceiro agora. E tem uma promoção super especial. 30% de desconto para todos os novos usuários. Nas primeiras três viagens. Então é pá, a dica é essa. Aproveitem, maninho, calor, men. Não andem aí de qualquer maneira, juntem. Funciona ou não funciona? Funciona, men. Tem que ver esse calor, tu andas a bater aqui. Ah, ouve lá. E depois outra cena também, para quem quiser, eu vou aproveitar essa cena. Porque é pá, já no fim de semana está aí com calor. Não quero conduzir, porque eu vou descer para a praia, então... 35, 30. 30. Vou juntar com jogados. Já usaste? Sim, eu costumo usar, só cobrado agora com 30%. Sei lá, vai ser melhor, man. Acho que sim. Pelo menos, é pá. Façam isso, ajudem. E ajudem este nosso canal também a crescer, mano. Nós não temos nenhum dos outros patrocínios. Se quiserem patrocinar também, entrem em contato conosco aqui. Vamos resolver. Maninho. Matateu. Let's go, my friend. Primeira coisa que eu tenho que te dizer, Bru. Tenho muito orgulho de ti. Eu lembro, mano, os nossos momentos, pá, quando a gente decidiu... Eu era teu vizinho lá em cima, mano. Avenida de Trabalho, 1118. Avenida de Trabalho, yeah, yeah. Yeah. Estamos a falar de quê? Uns 10 anos. Yeah, 10 anos. 9, 10 anos. Quase 10 anos. 9, 8, 10 anos, yeah. Long time. Long time, man. A gente se cruzava ali na escada, já mandou comprar sandys ali, é? Pão com badia ali, às vezes, ali no mercado e tal. Yeah. Time, man. Time. Time é uma maninha importante, bro. Yeah, bro. Eu fico feliz por ter te conhecido, nossos caminhos terem se cruzado. Eu saber que um dia conheci o Matateu. O Matateu, eu fico rápido por saber que você é um gajo self-made man. Yeah. Tá. Tens a ver? São poucas. Devem haver muitos, tal. Não digo não. Mas tu és um gajo que eu vi, que, pá, presenciei, vi o teu crescimento, a tua evolução, as tuas lutas, as tuas pequenas conquistas, mano. E fico feliz por ser um gajo que, pá, estivemos juntos, tá já vendo? Eu no meu caminho, tu no teu caminho. Eu acho que hoje estamos num point, num stage, que, pá, fazemos aquilo que gostamos em primeiro lugar. E, pá, e trabalhamos, aquilo que fazemos, não é, eu não considero que é trabalho. Para mim, da maneira que tu fazes, também não vejo como se estivesse a trabalhar. Então, para dizer-te, mano, que, pá, parabéns, mano, pelas tuas conquistas, bro, pela tua evolução, pelas, pá, mano, você tem que se sentir orgulhoso. Se alguém ainda não te disse, digo eu, aqui, hoje. É, pá, este programa, especialmente, mano, criei mesmo para, para isto, temos muito maus. É. Você é um deles, bro. Thank you, man. Não, Matateu é hoje, para, naquilo, vou tentar fazer um briefing à minha maneira, depois ele vai. Matateu hoje é diretor criativo, storyteller de uma agência publicitária, uma agência publicitária que, hoje, compete com grandes agências, que gera contas muito grandes, e começou do nada, começou do nada, num trajeto de dez anos, hoje está ali, se tivermos que contar, ok, se tivermos que dizer que temos dez agências, a agência Signus, há de constar nesses top ten, sou o Bru, congredos, once again, mano. Thank you, man, thank you, thank you. Ah, não, irmão, você é um gajo que fez as coisas acontecerem, mano. Desde, Bru, passo para ti, fala lá. Não, não, eu estou mais infeliz, porque agora que falas, mano, eu volto para aquele space em que nós estávamos, Avenida de Trabalho. Avenida de Trabalho, Mercado Fajar. Mercado Fajar. Hoje, onde é Miramar, em frente. Em frente, e, na verdade, eu estava a voltar, quando eu estava a falar, por isso, me pegaste, tipo, nessa nostalgia, porque, porque, a nossa cena, tipo, naquele time, a Signus era eu, e mais uma pessoa, que é o Emílio, né, o Guzo, você conhece o Guzo, que se filmou aqui, era eu e eles, e éramos duas pessoas, e a cena é, tipo, eu recordo, eu que, o momento mais alto para nós, naquele time, era, tipo, entramos no estúdio de Germaine, acho que, eu recordo, foi um dia que estavam a gravar full flow, da cabeça aos pés, uma cena assim, Malta Filipe, Semblade, 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 e, tu é, a referência que nós tínhamos a ser, mano, é fotógrafo, mas, naquele dia, vi a sua cena também, tipo, direção, o quê, o quê, tipo, mano, oito lá. Então, nós podemos também, cair nessa direção, aprender, tudo a ver, né, e ver. E, eu recordo, são, tu tinhas fotos, acho que, não sei sei aqui, aqui, alguma, muitas dessas fotos estavam aqui, recorda-se que tinhas, estavam aqui em cima, já estavam lá, algumas lá, lá, até, tipo, muitas personalidades moçambicanas. Então, minha paixão também, aquela cena nos influenciou, e tu não te percebesse porque, porque, mano, tu te percebesse porque, tu olhavas para lá, e nós olhávamos para cá. Então, nós, a primeira cena, sempre o nosso objetivo era, tipo, abrir essa porta, nós íamos para o estúdio, para ver, tipo, iá. Estás a ver? Então, mano, era só para dizer, a nostalgia é essa, e, eu acho que a cena mais importante, acho que, provavelmente, a cena mais importante de amigos, e porque é que a gente trabalha juntos até hoje, é porque, às vezes, a gente precisa ser acordado dessas cenas. Eu sempre, eu sempre, desculpa, eu sempre digo assim, a primeira conversa é uma ninha importante entre as pessoas, porque é ela que vai definir as milhares, mas ninguém deve esquecer da primeira conversa, porque é na primeira conversa que estabelecem-se as regras básicas, as premissas, tipo, brother, podemos não concordar, e, ah, podemos não concordar, é mais nem cenas. Mas, bro, eu não vou procurar novos amigos, brother, mas depois não concordar com eles é outras cenas. Outras cenas. Depois procurar outros amigos. Brother, eu não concordo contigo em algumas cenas. Vamos bater, vamos bater. Até pessoas vão ficar ao nosso lado, vão dizer, meu Deus, esse gajo, jogamos juntos, porque se eles ficam aqui a trocar e-mail, eles querem, querem... No fim, brother, é que é uma conversa que, se eu tiver com esse gajo, vocês não vão entender. Vão dizer, hum, bro, vocês são, brother, é esse nível. Porque são outros tempos, está a ver? É outra história. É outra história que vem. As organizações, os grupos, Manning Strong, está a ver? As comunidades, exatamente porque é porque tens um passado Manning bonito. Hoje nós estamos fast. Por isso tens essa anxiety que tu tens que eu tenho, essa frustração que nós temos de vamos para um espaço, sentimos que, pô, brother, parece que não estamos a fazer nada. No sentido, parece. Nós estamos a fazer, já estávamos a fazer há muito tempo. Nós já fizemos há muito tempo. Só que os tempos, como são rápidos, a história de, há cinco anos atrás, seis, sete, parece que não importar Manning. Então, parece que o que importa é quem está a falar agora. Agora. E você, na verdade, já, 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 isso que está a falar agora, você já fez a Moon Time. Tipo, alguém está a falar sobre sal. Tipo, o sal é uma coisa que, quando você vê o sal. Só que, bro, quem descobriu o sal foi há muito tempo que pagava um salário com sal. Sabe como não falou? Fica a parecer que ele não sabia o que é sal. Então, essas conversas, para mim, recordam de aquela cena. É como se, agora, a sensação que eu tenho aqui numa conversa, é como se estivesse num spot. Vazio. A olharmos, não sei, para o mar ou para a floresta, sei o quê. Ficou a fazer nada. Ficou a fazer nada. Ficou a fazer nada, bro, recordas, mano. Sim. Estás a ver? De repente, desligamos aquela ficha, vamos voltar aqui para a realidade. Fast, posts, stories, instagram, likes. Estatísticas, resultados, ansiedade. Estás a ver? Mas aquele passado é Manning bonito. É o que nos trouxe aqui, mano. Sem dúvida, mano. Eu quero que é para tu, desde aqui exemplos, que tu contes um bocadinho, que tu inspires, tu digas às pessoas que, ah, é possível. Uma pessoa fazer, dez anos hoje parece, dez anos também passam depressa, mano. Passam muito fast. Hoje, dez anos passam depressa. Passam muito fast. Passam muito fast. Mas se um gajo estiver inspirado, motivado a fazer, quanto até eu, tu, desde cedo, começaste a pegar, eu lembro quando tu começaste a fazer campanhas pequenas, por exemplo, acho que um dos teus primeiros clientes, grandes, assim, foi aquela cena de bicicletas. Mozambikes, já. Sim, 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 foi Mozambikes. E tu pegaste aquela cena, trataste aquele cliente, eu acreditava que o budget que eles dispensavam, na altura nem era tão grande, assim, mas tu com aquilo conseguiste transformar, conseguiste dar visibilidade, dizer que é para pequenas, médias empresas, pequenas marcas, também podem fazer coisas grandes. Já, já. Eu senti aquilo, ao ver o trabalho que foi feito com aquilo. É, 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 é. Eu senti que esse gajo estava a furar uma cena, mas nem nasce. É. As empresas, na minha percepção, na altura, é que passou grandes marcas, grandes coisas, é que faziam televisão. Faziam coisas. É, é, é. Ainda nem estávamos muito no digital, se calhar. Já entrávamos em alguma coisa, já tínhamos Facebook, talvez, mas tu vais me explicar melhor se eu tivesse errado, mas eu acho que aquelas campanhas não foram muito desenhadas para TV. Já, já. Foi tudo digital. Foi digital, mas nenhuma entrada muito soft, que é para conseguir, eu vi aquela cena de bicicletas incrível, achei mais nice. Já. Esses gajos estão mostrando um trabalho, uma coisa que vai ver. Quem é que alguma vez pensou, é, bicicletas. Puto. Quanto bicicletas é lá. Lá. Sim, 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 sim. Mas eu vi, ali eu senti que esse gajos vai longe. Sim. Na verdade, é uma cena muito engraçada, porque, na verdade, é isso. É tipo, o primeiro cliente da Signos foi a Mozambique. E ao longo desse time, o mais importante, eu acho que tu tens que exigir vários fatores produtos que influenciam para tu. Porque a agência vive como? Agências, produtoras de conteúdo, indústrias criativas, vivem de ter clientes que lhes permitem arriscar. Lhes permitem fazer coisas que... O próprio cliente tem que estar, tipo, faz lá. Estás a ver? E ao mesmo tempo, claramente, o cliente precisa atingir seus resultados. Aí já tem a ver com expertise. É quando tu juntas criatividade de business. Não é só criatividade. Tu tens que juntar criatividade de business. Expertise. Expertise. Então, nós tivemos mais nenhuma sorte do dono da Mozambique, que o Rui Mesquita, e a esposa de Lauren, serem pessoas que sempre tiveram... Um pensamento... Um pensamento... E, ouve, o gol é comunidade. Ajudar as comunidades. Se tua criatividade vai me ajudar a fazer isso, let's go. Eu recordo que a primeira cena que a gente fez para o Mozambique, só para ter noção, a primeira cena que eu fiz para o Mozambique, como trabalho, foi um dia... E também os tempos, definem muito as coisas. Estava fazendo sete ou oito anos. Levamos uma bike, fomos até a ver brigada. Brigada, tem as duas... Os caras estão vindo da Matola para cá, e depois os caras estão vindo para a Matola. Tem um trocamento, geralmente as estradas tem uma parte amarela assim, que ninguém para ali, ninguém passa. Trasejado ali. Nós colocamos bike, pegamos uns balões, não tinha hélio nesse time, não tinha balão hélio. O balão hélio hélio agora nas festas. Era um de junho, era não sei o quê, escrevemos, maçamos nos balões, colocamos no balão e deixamos ali. Então os caras no engarafamento da Matola virem, iam vindo a bicicleta e eu lendo mensagem. Então começaram a fotografar aquela cena. Então daí para frente, aquilo, e atenção... Como se fosse uma social experiment. É social experiment. Just that. E atenção, o gol da Marca, nesse caso de Moza Marca, foi ajudar as comunidades rurais, que é para quê? Bicicleta para acesso à educação. Raparigas percorrem mais nem quilômetros, muitos quilômetros, em várias comunidades, para poderem chegar à escola, desistem da escola porque não tem transporte. Famílias precisam ir a uma chamba, buscar água. Nós temos lugares em Moçambique que tu tens de procurar 20, 30 quilômetros para buscar água. Isso cria desidratação. Então, se tu tens um problema de nutrição, não é só produzir que tu resolves, só. Tens de ter também a questão do acesso. Então, por isso que nós falamos de alimentação, produção, conservação, acesso e depois comercialização. Então, são vários fatores. E a bicicleta nas comunidades, aqui na zona sul, na zona centro e norte, é exatamente essa espinha dorsal. A estrada nacional é número 1, depois as outras estradas mais e o resto, depois são lucros. E a bicicleta, tu consegues com baixo custo ter essa mobilidade. Então, esse resultado também vem um pouco do propósito da marca. Ou seja, uma marca, quando está assente, está presa naquilo que ela acredita, a criatividade só serve para uma coisa, só. Highlight, mostrar. Tipo, o processo, por exemplo, de doação de bicicletas, não é a câmera que faz. É um caminhão, pessoas que sobem no caminhão, tiram as bicicletas, alinham as bicicletas, o drone. Só sobe para mostrar o quão as comunidades vão se beneficiar com isso. E nós conseguimos, muito cedo, entender essa relação. Quer dizer, tipo, mano, o nosso papel aqui é mostrar que isso também não é só... Estamos a ajudar os pobres, não é isso? Estamos a ajudar o mundo a ter mais mobilidade, mais acesso à água, mais acesso à educação. Então, há muita paixão. Tipo, é daqueles jobs que... Uma entrega total, mano. Sim, mas é a linha tênue entre... Estamos a ajudar, estamos a nos divertir. Estás a entender? Tipo... E é uma indústria que permite isso também. E é uma cena que tu gosta, não é? É, eu nasci, por exemplo... Estás a ir vivendo em localidades, distritos. Eu, por exemplo, nasci num distrito. Nasci, eu não digo, nasci num distrito, não. Nasci aqui é Maputo, mas aqui acima ninguém é Maputo, por exemplo. E para mim, mano, pisar o chão, pés no chão, arreia no sentido... Arreia nas mares. É normal. Rio, plantas... Mano, criatividade, na verdade, é aquilo que não acontece quando você está com as ferramentas. Então, aqueles lugares nos ajudavam isso também, está a ver? Tipo, ir à comunidade, fazeres uma doação, entenderes como é que aquilo afeta uma pessoa, está a ver? Tipo, essa pessoa está feliz porque a partir de hoje, o que é que vai acontecer? Não é por causa da bicicleta, é só. É porque a partir de hoje... Uma vida vai mudar. Uma vida vai mudar, está a ver? Então, isso é storytelling. O storytelling não é nada mais, nada menos que... É a pessoa te dizer a história dela e você meter com luz, som, tudo e depois colocar grading e depois dizer, eu vou dar o último toque apenas. Qual é o seu último toque? É o toque do silêncio que eu senti quando a pessoa mostrou a emoção, está a ver? E aí tu contas a história. Por isso, tens de ser um bom escutador de histórias para ser um bom... Uma boa história de história. Uma boa história de história. Então, para nós, essa foi a primeira experiência e nos abriu portas, conforme você disse. Foi através da Mozambique que a gente teve mais clientes, mais pessoas a trabalharem conosco. E hoje estamos aqui já nesse processo a trabalhar com bancas, seguros, telecomunicações. Mas a base sempre foi... Nós viemos de social. Nossa agência nasceu com contas social. Não começamos com contas comerciais. Tudo. Era tipo... Para o trabalho social. Pareciam... Pareciam estarmos a trabalhar com Mozambique, depois WaterAid, depois WWF. Quando a gente conheceu querimbas, tartarugas, proteção de polvo. Tipo... O trabalho levou para esses sítios, mano. Sim. Nós perseguimos golfinhos. É... Conhecer acesso à água. Tipo... Qual é o papel da água, no verdadeiro sentido, para as comunidades em Moçambique? Ou seja, tipo... A questão da saúde menstrual. A questão da saúde e higiene nas escolas. Até que ponto uma escola sem água, correta, bem montada, atrasa a educação. Não só de todos os estudantes. Da rapariga, por exemplo. Principalmente. Sim, porque ela se estiver misturada não vai à escola. Porque não tem água para se lavar. Então ela fica. Então ela já atrasou. Então aqui tu tens água. Só o fato de termos água já nos diferencia. Tipo... Não é a tua crise no rango. Nos dentes animais do rango, tens aquela crise de água. Depois cria aquele problema ali. O rango entra naquele bar. Estão a ver? Só que lá é a animação. É malta Pixar, malta Disney. Aqui não é animação. Aqui é a realidade. Então... Você vai chegar e dizer... Esse é um atrasado. É preguiçoso, pá. Esse é um preguiçoso. Não, mano. Há algum gap ali. Falta de transporte, falta de água. Falta de conservação de alimento. Tinha que comer naquele mesmo dia. Então quando está no mesmo sítio contigo, nas mesmas plataformas, você é inteligente. Aquele não é burro. Aquele não está a tentar entender o game. Tipo... Como é que é essa luz aqui? Ela veio a si mesma. Mas você está no YouTube. Você quer só ver tutorial? Não, John. Há condições que estabelecem onde a meta começa. De igualdade. De igualdade. De igualdade. De igualdade. Então... O que significa que esse sol, essa chuva, essa árvore, é a mesma, mas tem interpretações totalmente diferentes para cada um de nós. É aquele papo de brada. Cai a chuva. Sim. Mas no meu teto tem uma cena que cai. Não me deixa dormir. Só que também tem uma machamba. Valeu. Estás a ver? Então, é preciso nós entendermos. Por isso eu sempre digo. O melhor... Para responder uma coisa que tu perguntaste no meio. Self-made. Self-made. Não existe... Tu não me fizesse essa pergunta, mas eu já vou adiantar responder. Manda. Saber o momento da sua vida. Em que momento de vida tu estás? Define Maninga as cenas. Saber o momento. Tipo... Mas para saberes a cena de John, também era aquela Maninga silêncio. Uma cena que não tens atualmente. Na era da rede social. Nós quando começamos a rede social, recordas? Estávamos a começar lá. A primeira página que eu abri de Facebook foi da Mozambique. Acho que Mozambique já existia. Foi minha. Foi da Signos. Foi da Facebook só. E quando uma cena... Não conseguíamos fazer. Explicávamos com base naquilo que estava ali. Hoje tem uma coisa chamada Meta. Eu sou do Meta. Não entendo nada como é que funciona aquela cena. Nem quero saber. Tem pessoas que eu contratei para saber. Tem essa coisa do Instagram que tem um AI muito avançado agora. Ele te sugere um reel. Tu veja aquele reel três vezes. Ou quando paras num setor durante três segundos. Pronto. E a seguinte volta... Essa relação com isso... Nós somos dos tempos de rede social orgânica. Aquela de perguntar. De Yahoo. Quantos microfones são necessários para fazer podcast? É. Ele depois dizia para fazer... Nem tinha desse conteúdo todo no YouTube. Hoje você... Eu estou a sair daqui. Você daqui desse podcast. Baixou pelo Instagram. I do the kit do podcast. Você pode ver, né? É. Então... Naquele tempo... Tu tinhas um cérebro... Calmo e tranquilo. O cérebro te dava espaço. O cérebro te relaxava. Então... Tu tinhas o tempo de silêncio. De veres alguém... De ainda poder digerir. Chegava um Cota com um carro. Uma Range Rover. Uma pessoa olhava. Tipo... Mas... De repente... Ah, o Cota tem 50 anos. Se senta lá. Quando tivermos 60 anos também. Vamos chegar lá. Agora! Acorda. Porque os que já acordaram. As quatro vão trabalhar. Tens que transformar o mundo. Eu digo, bro. Tenho 12 anos. Mas tenho que estudar. Como que você me pressionou assim, bro? Então não tens um tempo... Existe uma coisa chamada... Tempo de ver. Tempo de analisar. E tempo de executar. E tempo de executar. Isso é o que geralmente acontece em psicanálise, né? Eu vou trazer aqui. Quando tu tens um trauma. A melhor coisa. É melhor cair. Derrotado. Ficar tipo... Eu não consigo levantar, gays. E se tiveres boas pessoas do outro lado. Vamos dizer. Está bem. Você está derrotado. Respira. Você não vale nada. Está bem? Fica. Se tiveres pessoas que não entendem essa lógica. Vamos lá. Vamos a curtir. Vamos para a festa. Vamos lá. Mas tu, pá. Tu sempre fosse o gajo da alegria. O que é que aconteceu? Você vai ver? E isso acontece também na vida profissional. Mano, eu lido com pessoas, amigos. Pessoas próximas. Vamos ver pessoas de 22 anos. 21. 21. Com ansiedade. Depressão. Porque não tem job. Porque não tem... Que história é essa, mano? Não sei. Claro. São os tempos. São os tempos. Concordo. São os tempos. Mas pronto. Cada sujeito... Cada sujeito é criado no seu próprio tempo. Mas com 19 anos... Estamos a ter essas crises. Essas situações, mano. A se acortarem. A se acortarem. A se acortarem. A se acortarem. Já não tem esperança. Já não tem esperança. Mano, nós nesse time, estávamos naquela... Tipo... Escota. Por isso... Eu sempre digo, John. Se houvesse um raio-x. Que fizessem... Iais ver. Daqui para aqui, eu sou uma pessoa. Vou dar exemplos. Daqui para aqui, eu sou Jonathan. Jonathan é meu amigo. Daqui para aqui, eu sou Lázaro. Lázaro foi meu chefe. Foi meu líder. Daqui para aqui, eu sou doutora Pauli. A doutora Pauli foi minha chefe também. Daqui para aqui, eu sou Bert. Bert. Bert é meu... Bert, você conhece? Daqui para aqui, eu sou chairman. Porque eu vi ele a fazer um movimento de câmera. Aqui, sou minha mulher. Daqui para aqui, sou minha mãe. Daqui para aqui, sou meu amigo. Daqui para aqui, sou Messi. Porque percebi como é que Messi não se lesiona durante muito tempo. É porque não joga muito. Não corre muito. Ele só fica a andar com o Cristiano Ronaldo. Quem sai? Ele só entra e ganhou a resolver. Não faz muita coisa. E eu aprendi que é isso que faz um líder. Mas por que é que o líder fica lá atrás do carro? E tem motorista? Marcos Gumberto. Porque é necessário. Com os novos carros elétricos. Exatamente por isso. Porque é um step aqui. Tipo... Reduz lá a tua pressão. Não é porque... Não, não é porque... Não é porque está a gastar dinheiro do povo. Não. É uma coreografia necessária. É uma mensagem. Entende? Então... Há um momento que mesmo tu... E nós... Nesse stress nós estamos dizendo que eu quero fazer mais coisas. Bro... Talvez não é o time de fazer mais coisas. Agora talvez é o time de search a Google que vê quem faz mais coisas. Diz... Sente aqui. Vamos falar sobre isso. O que você chama? Ah, é Google Drive. Mas... É Drive. Eu não era Google Drive. É Drive. Compra. Google Drive. É Lord Musk que criou Twitter. Não. Comprou Twitter. E transformou em X. Então há momentos... Vocês já viram? Então... Quem não foi... Não teve tempo... Infelizmente... Eu não sei como é que se educam os jovens dois para entenderem que coisas levam time. Coisas levam time. E coisas boas levam mais time ainda. Porque eles estão num time. Que o discurso time... É fast. É tudo fast. Está a ver? Então... Nós tínhamos essa cena de time. Time para... Não estar... Tipo... Time para pensar. Time para ir para... Eu recordo que... Man... E também não estou a dizer que é culpa deles. O ecossistema é muito... É muito... É muito mau. Quer dizer... O mundo está cada vez mais... Não vou dizer... Não é canibalo. Não é isso. É tipo agressão. Está a ver? Tipo... Agrede-se muito... Facilmente... Rapidamente. Rapidamente. Tem certeza de ser o gás que faz as coisas. Toda hora o inovador. O que é que... O ser humano não muda... De dois... Em três anos. Para ele se adaptar às coisas. Então... Nós tivemos sorte. Eu digo muito. Eu tive sorte. Nós também. Crédito social era Facebook. Era texto. Depois chegou algumas coisas. Reel e Instagram chegaram. 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 Aí depois... Então... Nós pegamos o comboio. Naquele comboio que entravas... Não tinha se preocupar com VIP. Lá no meio. Lá quando desceram os outros. Você ia sentar ali. Ia sentar. Tipo... Agora já tenho mais vista. Até que tu vai ver bem. De repente... Agora... Agora todo mundo... Já não tem lugar de sentar. E se você não está sentado. Você não é visto. Deixa eu ver. Então... Então... Muitas das... De quem nós somos. Eu digo eu em particular. Eu fui criado nesse time. Eu fui criado num time em que... Tu tinha espaço para respirar. Tinha espaço para ser fraco. Tinha espaço para não seres nada. Tinha espaço para... Respirares o trauma. Tinha espaço... Deixa eu ver. E hoje é tudo positivo, mano. Ser feliz é todo custo. Ser bem sucedido é todo custo. Está já a ver, né? E... Vamos que vamos. Então... Epa, mano. Então... Esse... Isso para dizer... Não que eu não tenha trabalhado Manning. Eu trabalhei Manning, bro. I will not lie. Tipo... Eu li Manning. Por isso hoje eu já não consigo ler. Algumas coisas eu já não consigo ler. Tipo... Ler marketing. Eu li muitos princípios de marketing. Manning. Hoje para eu fazer cenas de marketing não preciso ler. Eu tenho que viver com as pessoas que eu quero fazer coisas para elas. Para não me basear nos livros. Eu nem estudei marketing já agora. Eu fiz informática de gestão. Eu sou estudado de informática de gestão. Hoje leio cenas mais ligadas às cenas humanas. Comportamentos humanos. Que é exatamente para continuar a perpetuar o business. Uma perspectiva de compreensão das dinâmicas do mundo. Do outro. O outro. O outro. Neste caso. Então... Estudei Manning cinema. Eu, por exemplo... Hoje você me entregou uma câmera. Eu não sei operar uma câmera. Mas eu fui o gajo que da Signos filmou os primeiros filmes durante três anos. Você ali ao lado. Com a câmera. Minha primeira câmera foi uma 550D. Com uma lente de 50mm. Durante dois anos. A ver né. A fazer mano. A fazer. A fazer. A fazer cliente rápido até. A filmar que dá farrugas. Bigs. A filmar golfinhos mano. Uma 5D Mark II. Era o topo que nós tivemos. Com uma lente que já tinha despartida. Era só que tinha que ajustar um pouco assim. Nas carimbas mano. Se disponível. Não há backup ali. Não há backup ali. É direto mano. Tá a ver. Color grading já estava ali dentro. Não é hoje. Que eu sempre chamo desses. É roupa. Essas coisas. Válidas. Depois fazem grading. Ali já estava. Já saiu. Já estava ali. E o foco. Não era esse foco. Hoje tem. Máscara. Aparece uma cena azul ou vermelha. Era um foco. A ver se tinha que estar. Confiar no olho mano. Rod não existia. Tinha umas ceninhas. Tinha muitas coisinhas. Tinha muitas coisinhas estranhas Johnny. Mecânicas. Mecânicas. Mas você comprava. Nem usava. Mas é para ter aquela cena só para. Então. Fui designer. Fui fotógrafo. Fotografia. Tu sabes muito bem. E para mim sempre foi sobre isso. Fotografia. Para histórias. Emoção. Design. Para definir linguagem. Estas a ver. Então tínhamos esse time mano. Tínhamos Manning. E tu não tinhas. Anúncios. Shortcats. Para te dizer. Que você pode fazer aquilo de outra forma. O caminho era aquele. Hoje. Quando Jorge opera uma câmera. Na Signos. Eu sou a tua espera. Result. A tua espera dele terminar. Para ele dizer. Já está. Não entendo absolutamente nada daquela cena. Tipo. E fico feliz por ter conseguido. Pessoas melhores. Delegadas. Porque foi um dos grandes desafios. Esse é um dos grandes desafios. Grandes desafios. Da delegação. Ahm. Design. Mesma coisa. Ahm. Ahm. E é isso. Tipo. Saímos de lá para cá. E fizemos esse movimento. E estou Manning feliz. Que tenhamos. Ahm. Eu tenha me tornado. Essa pessoa que tu. Que tu. Consegues ver hoje. Que sai de um sítio para. Para outro. Está a ver. Estamos a trabalhar hoje. Com marcas que. 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 Que reconhecem esse job. Ahm. Da mesma forma como. Esse podcast está aqui. Eu sou teu cliente. Está a ver. Somos amigos. Eu sou teu cliente. E gravamos cenas aqui. Do nosso cliente. Tu vês. Ahm. É. É. E. Só para teres noção. Esse Prudence. Como é que é. Por exemplo. É uma cena que nós. Fizemos. Há muito tempo também. Teve a ver. Tipo. Fizemos um. Um pequeno. Um pequeno. Teve a ver. E hoje. A pessoa que apareceu naquele vídeo. Que nós fizemos. Hoje. É nossa cliente. Ela é cliente da Prudence. É nossa cliente da Prudence. Foi a pessoa que. Antes de se trabalhar para Prudence. Há muito tempo. Fizemos com ela. Um sketch. Eles deveram. Tipo. Vamos lá fazer um teste aqui. Para. Para mandar a missão aqui. Para ter. Um pitch. Então. É um pitch. Então. Fizemos que os tempos. Estão. Você já vê. Os tempos. Como. Eles. Encaixam. É. Mano. Deus escreve certo. Deus escreve certo. Por isso. Nunca parar. Mano. É. 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 Outrapassar aquilo que são as expectativas. É. Eu penso assim. Sempre pensei assim. Mesmo no início. Quando comecei. Fazia sessões fotográficas. Combrava 5. Mas dava 10. Dava 15. Lembro quando comecei. Fazia sessões. É pá. Consegui editar 50 fotos. Entregar 50 fotos. Estava entregue a causa. Hoje também cresci. Claramente. É tudo isso. Mas. A essência. Tem que ser aquela. Love. Gostar do que nós fazemos. Mas nada. O resto. Está de vir. Como veio. Não. O caminho. O caminho é esse. Esse também. É. Por exemplo. O grande conflito da delegação. Está onde? Por exemplo. Para os pequenos empreendedores. Quando eu. Pequenos. Tipo. Tu não começa numa multinacional. De repente. Está a fazer franquia. Da QFC. Aí já. É outra cena. É outra coisa. Tu começas. Existe um livro. Chamado. O mito. O mito do empreendedorismo. É myth. Empreendedorismo. Que explica que. Se você vende bolos. Doces. Salgados. Você já vê. Não é? Estou a dar exemplo. Esse é um exemplo. Mais próximo. E. O que acontece. É que. Ali tem tua mão. És tu. Que fizeste. Que fazes. Eu sempre compro. Salgado na Dona Fátima. Dona Fátima ali. Perto. Do Estrela ali. É Dona Fátima. E não é outra pessoa. Estas entendendo. Então. Quando tu queres fazer. Essa migração. Para Dona Fátima. Começar a ser. Provider. De. Vamos a dizer. Uma linha aérea. Catar. Ela vai deixar de ser. Dona Fátima. Tem que começar a ter. Pessoas de. Estrutura. Qualidade. Revisão. O que é que é. Quando come. A chamunça. Quantos mil peixes. O que acontece. Você já vê. É. O que acontece é que Dona Fátima vai enfrentar. Manning struggle. Muito. Que é a paixão. A paixão dela. Sai das mãos dela. Começa a entrar. Alguém. Do. Procurement. Uma pessoa do. Que lida com. Produção. Uma pessoa que lida com. Qualidade. E uma pessoa que diz. O voo da Catar. Daqui a três semanas. É participado por pessoas. Não halal. Ou halal. Então a produção aqui. Vai ter que mudar. E nós teremos que mandar um certificado. Para ela. Aquilo era o sonho. Dar aquele pulo. Mas. O pânico que aquilo gera. É tipo. Por que tem que ser tão complicado. Assim. Uma coisa que eu sempre fiz. Há anos. Alimentei pessoas. Por que que. Você não tem. Procedures and protocols. Procedures and protocols. Ela faz a massa. Em 30 segundos. A nova estudante de culinária. Que foi a melhor. Em 15 minutos. Já resolveu. Já. Deixa eu ver. Ou também pode não ter resolvido. Não. Mas aí. A estudante depois tem que. Por isso. Eu digo. No processo de delegação. Uma das coisas mais bonitas. É quando tu encontra as pessoas que te desafiam. Colaboradores que dizem. Eu não posso. Não. Não concordo. Podemos até fazer. Mas. É. O maior conforto. De quem está a delegar. Provavelmente é ser contrariado. E não a pessoa diz. Sem passos. E aí. Trocando interruptor. Sem postos. Vai de volta já. Porque lá anda pensando na tua. Tipo. Mas você desculpa. Começaremos com interruptor. Ou com. Eu tenho. Então. So muito feliz por ter isso por exemplo na signa. Claro levou muito tempo mas na signa mano. Tem voz. Eu vou dar-te um exemplo. Eu teimo. livest seems. a essa hora mano off times 15 minutos de eu não estar no computador é um pânico uma férias 15 minutos minha família todo mundo sabe era laptop carro cerveja laptop carro inteiro de alguém sempre com laptop ali agora mesmo estamos no laptop tu vai mandar o e-mail mas já cantaram a canção de vamos enterrar eu não sei o que entende porque era uma série tipo yeah me and me e quando tu cresce aí você é tipo essa liberdade de vento como sei delegar quando tá aqui preciso ou não recorda quando fizemos produtos era eu para daqui a correr os vales todo mundo a correr crazy war season 3 vinham people aqui vinham você estava aqui assim e não foi na season 3 que a gente conseguiu resolver algo na season 2 não estava conseguindo e eu estava por exemplo caixa de prazeres veio na season 3 e vinham que os gajos aqui faziam as cenas então é esse o love é muito importante e chega essa fase em que tu passas love para essas pessoas e gritas com elas e abraças a elas e engage with them with them tá já ver então é o love é tudo mano é tipo e isso foi uma das coisas também que quando eu comecei a empreender eu tinha um livro eu tive um livro não sei quem me deu aquele livro mas eu também não sei quem levou tinha uma série tipo tinha três tipo quatro motivos porque porque você está a empreender quatro motivos bem apresentava tipo premissas tipo fazer muito dinheiro por exemplo mas não nesse sentido de isto ou aquilo porque também é uma é uma infantilidade achar que existe empreendedorismo para fazer dinheiro sempre para ser feliz não é né tudo pode ter mas eu tinha uma ação tipo é ser filantropo transformar o mundo essa história de silicone vale de malda marcos camberra que era mudar o mundo tudo isso é isso mas ao mesmo tempo levam dados para defender anúncios e tal e depois tens uma outra cena que dizia ganhar dinheiro só tipo para ti construir uma riqueza tipo venda de petróleo tu a dar exemplo eu vou construir riqueza tipo eu vendo petróleo tá tudo bem ou energia financeiramente estável depois tinha uma cena tipo balance lifestyle 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 era tipo mano você tem alergias com essas coisas de acordar para ninguém cedo depois dormir tarde depois discutir com o chefe porque você não concorda mesmo que o chefe esteja certo porque você tem tem genes muito agressivos de criatividade talvez seu lifestyle você vai no núcleo de arte seja um artista que a pintar os quadros Van Gogh da vida seja ver né faz um podcast fica na tua e chama exatamente dessas pessoas que você gostava de discutir com elas eu vi as opções eu disse ih Brasil essa última parece que bate um pouco comigo lifestyle que eu quero de barro que gosta e ao mesmo tempo consegui ter um crédito para pagar food transporte e sempre foi isso o gol bem bem sempre foi tipo mano food food casa para dormir um carrinho ali mas é o resto que vem o básico está aqui o básico está aí as ambições também não eram aquelas sim mas o motivo é muito importante razão pela qual é que eu vou fazer e sempre fui daqui as gás de assim mano não é qualquer business só porque dá cash que eu vou fazer que eu vou fazer deixa a ver né eu eu por exemplo gosto muito eu digo gosto muito de ladrões com princípios quando é com ladrões não no sentido de ladrões com princípios ladrões que dizia para trás a ver aí só vamos roubar já antes espelho pneu o que que é não toquem mesmo que o espelho valha quatro quatro vezes mais mas o o qual ele não é oportunista ele sabe que mano temos que manter o ecossistema funcionar não fazer assim vamos chegar a levar aquilo é teu e quem quiser desobedecer sai do grupo ali é para chegar me tirar lá para da varanda bazarmos já você de repente se a ver aqui aqui fora esqueceram celulares tu vai levar e não esteja a ver então este é um exemplo para mostrar é o extremo dos exemplos eu sou mal com exemplos então eu tive essa percepção também muito cedo que mano para começar vamos lá para o lifestyle então quando tu faz o lifestyle o que que tu tens como vantagem é isso eu ia dizer paixão fazer participar estar ativo na cena nem que você tivesse oportunidade de vender 500 milhões de toneladas de álcool durante o covid se você não tivesse se divertir esteja a ver porquê porque porque iam morrer pessoas você tinha que não se não vendesse álcool pessoas moram depois moram depois não vendem álcool naquele business você também não sabia se amanhã vacina aparecia então esse 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 tipo de interpretação são as coisas que eu sempre fiz tipo mano não posso vender muito álcool e ganhar aquelas pessoas eu prefiro fazer o que eu prefiro fazer um filme que conta sobre como lavar as mãos não estou a dizer que aquele da vender álcool está errado exatamente isso que tens que aprender a fazer a tua parte Jonas gai vende álcool sim eu vou te ajudar com um suporte para tu vendas mais aquela senhora não tem como comprar álcool sim vamos lá fazer um filme ensinar que ela pode lavar as mãos não tem essa bonita ali vamos lá ensinar que cinza funciona para você já ver onde então o teu lifestyle está encaixado num propósito que é o mesmo propósito que aquele Aí está a palavra que falaste propósito exato é preciso nós sabemos qual é o nosso propósito deixa ver e hoje em dia os propósitos são vendidos tipo dentro de um pacote é tipo você pode ter o propósito é uma cena que tem que ser Existe isso não sei se perguntas muito mas eu pergunto muito adolescentes que tu queres ser tu és um grande problema hoje tipo não sei Há muitos adolescentes quando eu digo o que é que tu queres ser eu não sei meu qualquer cena Yeah porque Bru também aí vou ter um tropeiro nessa cena depois continuas hoje eu acho que estas formas de profissão mudou muito Exatamente então antigamente você estava treinado tinha poucas sim tinha uma doutrina sabia que você tinha que estudar secundário Universidade Exatamente Universidade por exemplo tinha que conseguir entrar na UEM Exatamente sim É um lado onde tu vais conseguir trabalhos aqueles que é o engenheiro é melhor Exatamente hoje e a questão é Por isso alguma dúvida às vezes nisso é exatamente isso então quando eu digo a velocidade de novo o ser humano não está tão veloz quanto a tecnologia está veloz O ser humano está sendo arrastado é como se a tecnologia tivesse pego daqui e está te arrastado então só quem consegue fazer tipo aí mano estamos muito rápidos Por que que nós temos que fritar muito o cérebro para uma coisa? Você tem a ver? Só que naquele momento que eles já fizeram a live já começou mano Sim mano Foguinhos Foguinhos Hahahaha Que 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 esse está falando é mano espera lá um pouco Por isso Velocidade Eu diria e a pessoa diria nós temos uma fase em que quem quiser se destacar eu diria assim Na pessoa não é no ser criativo Faz mais Faz mais Faz mais Talk less Talk less Eu já fui uma pessoa que falava e falo ok É a técnica que se usa como a Nike, Apple Apple desde muito tempo não ativa comentários nas redes sociais Nem tinha redes sociais até em alguns casos não tinha Como a gente quer da Apple é a coisa mais difícil de encontrar É tipo o nosso produto É a nossa resposta a tudo que você precisa Para dar um exemplo da Apple Podia dar um exemplo de outras coisas Marcas As marcas mais sólidas mais stills Mata Nike Não discutem muito questões de Cumprem o seu papel Para dar um exemplo de marcas né É como a coisa dos whisky O whisky mais velho Por que que é mais caro? Também por ser mais velho Velho em que sentido? Ele conserva Um certo princípio de Eu sou whisky mais velho No sentido Aquela empresa não quer ganhar fast Pode querer ganhar fast Inclusive são essas empresas que tem outras linhas Tem outras linhas De whisky fast Mas depois tem um whisky manink Para um target É isso que acontece com a Mercedes Tu tens uma Pode ser a última Mercedes Podes casar com uma Mercedes de pick-up se quiseres Mas no teu casamento Se quiseres mostrar aqui uma wedding Ele vai buscar a old school Mercedes Ou Maybach Ou Maybach Estás a ver? Então Por que que também na indústria automóvel Os carros clássicos Os old carros Para bolsos para toda a gente Exatamente Estás a ver? Mas então São pequenas coisas que se aplicam na vida também Um cérebro Eu hoje prefiro ter um cérebro um pouco velho E olhos e ouvidos jovens Mas o cérebro Tipo a minha capacidade de meter luz e audição Entendeu? Eu não estou a pensar Mas já vi É o que? É entre Barcelona E Bazarut Sim Ah Vi Barcelona é muito bonito Mas 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 Vamos lá Mas Pensávamos que Não Vamos Já estou velho Já consegui perceber Estás a ver? Só que John Eu volto a dizer isso Chairman É Eu diria que há privilégios Eu sou uma pessoa muito privilegiada por conhecer muita gente John Não vou te mentir E consegui E consegui beber Eu sou grande Houve um tempo que o meu handle do Twitter Era roubadeiro Exatamente por causa disso Eu roubava personalidades Desculpa lá Eu sou um gajo que roubou muita gente Eu Estava a ver Se eu tivesse guarda-roupas Era só chegar Dizer-se ali Hoje vou me vestir a Chairman E encenar mano E bazar para o sítio Mas você me recorda de alguém? Quem é? Chairman Pai É meu amigo Ah tá bem então Até inclusive Vamos fazer as coisas contigo Deixa a ver Eu tive essa sorte John E também isso aí vem da cultura que nós tínhamos É uma good É uma good É tipo Você aprende olhando para os anciãos Os mais velhos Os estão lá Você já vê? O pastor do gado Que está cuidando do gado Do teu avô Tu respeitas ele Tu faz um Faz um Um pensamento crítico Mas espera lá Se vovô tem gado E deu gado A este gado A este gajo aqui Esse gado de 100 cabeças Ou 50 Por que que está confiado neste gajo aqui? Então tu entendias que cada pessoa tem um papel Estás a ver? Eu recordo que tinha também uma padaria Eu chamo de avô Eu chamo de avô Meu nosso tio Uma padaria lá no mar Quem fazia pão Era uns gajo Não sabia absolutamente Só fazia um pão Acordávamos às 5 Fazia um pão Ele era chefe do posto Andava Voltava Iam caçar Tipo ratazanas Tipo fondos Traziam para nós Então naquele tempo a gente já tinha essa construção Estava a ver da narrativa Então mano Muito daquilo que eu sou hoje Aquilo que eu vou me tornando É essa cena É essa sorte de Do momento Eu acho que As tuas raízes estão sempre presentes Estão sempre presentes E as meias estão sempre presentes E por isso mesmo Muita daquilo que eu faço Tu vejo Meus trabalhos criativos Muito pessoais Tem esse lado muito de Assente A minha forma de construção social Tipo mano Eu posso fazer qualquer coisa que quiseres Em Nova Iorque Ou onde Mas sempre vou preferir fazer uma polanguena Está a ver? Vou preferir falar com as pessoas que Ainda tem a energia que eu consigo ter acesso São pessoas lentas São O processo é lento Está a ver? E não Uma coisa que se dita é Daqui para aqui Está a ver? Então É por aí que Que para mim vai Está a ver? Então nos tornamos Que nós somos hoje Exatamente por causa do passado Que nós tivemos Isso é que nos molda mano Isso é que nos define Não é? O nosso caráter principalmente É formado nesses momentos Exato Tu vais ver Tu vais aprendendo Com observação e experiência Não é? Aquilo Tu vais vendo, vais fazendo Vai escolhendo os melhores Altamente mano Tu saias de Maguto com que idade? Assim estilo Pratão Como é que foi esse teu processo? Na verdade eu nasci aqui Fiquei Fiz Segunda Primeira Segunda Depois fui para Maguto Terceira Quarta Quinta Sexta No meio da sexta Fui para Namaacha Fui fazer sexta Sétima Oitava Nona Décima Primeira Décima Segunda Minha mãe é professora Então Ela sai daqui Vai para uma curso Como diretora pedagógica Da escola secundária Então eu estudo lá Depois ela sai Vai eu como diretora pedagógica Da escola secundária De Namaacha E vira diretora de sala de educação Lá também Então A educação sempre nos percebilizou isso Essa é a vantagem Que eu acho que Filho de médico Filho de professor Filho de polícia Todo aquele que tem Pais Do setor Público Tem uma certa vantagem cultural Nesse processo Como qualquer outra pessoa Também no setor privado Tem né Mas O governo mexe muito E esse mexer muito Acaba beneficiando um pouco Aos filhos Para não beneficiar os pais Porque é um cargo Tudo sai de um cargo De um sítio para outro cargo Mas Ajudou Manning Nessa cena Então De lá é quando Depois eu vim para Boan Minha mãe tinha uma casa em Boan Então foi quando eu comecei já a estudar Informática de Gestão Depois de Concorrer em duas universidades O P.U.M. não teria admitido O que me ajudou Manning Vou fazer Informática de Gestão Depois de Informática de Gestão Vou fazer Steg A viver em Boan Então Então Aquele time Quando começamos ali Na Avenida de Trabalho Tu ainda estavas Estavas Estava em Boan Naquele time Estava em Boan Ainda Maputo Para ti ainda era A Maputo estava muito remoto John Ali era acordar Pegar 51 51 era a base de Boan É de Boan É de 51 A gente foi antes Começamos a base de preços Preços custavam 20 metros cais 51,15 51,5 e 30 Alguém não falhava Pá Vinha Descia ali Na Avenida de Trabalho Pá Pá As 16 Dali mesmo Passava Este carro do Steg Eu descia cá Pegava carro do Steg Pá Passava Estás a ver? Então era uma viagem única só Na volta tinha a cara da faculdade Cara da faculdade Está a ver? Eu tive a sorte de ser bolseiro Estás a ver? Então não paguei Minha mãe pagou o primeiro ano E segundo Acho que a parte de segundo para frente Tive as bolsas Tive uma bolsa de estudo Que me ajudou o Manning Estudo de Bolsa de Moçambique Uma bolsa interna Que me ajudou a fechar as cenas E nesse âmbito também De fazer cenas Mas tu marraste Paraste Porque eu vi a bocado Tu formaste a bocado Eu levei Manning time Na verdade É uma mentalidade que a gente tinha Por causa dessas coisas Business Jobs Mas também ao contrário Com discurso de Silicon Valley De maldade A ver Steve Jobs Bill Gates Marcos Zuckerberg Não estudaram Claramente Que é tudo Propaganda Uma parte Mas não que seja isso Se pudesse ter feito antes Seria feito antes Razão pela qual Também agora Estou excited com a educação Intentar ver se faço meu mestrado E tudo Mas nos próximos anos Que é Que é Eu já nem consigo fazer bem contas Bro Eu não sei se entrei Para a faculdade em 2014 Ou parei em 2014 Eu não sei muito bem Mas ok Eu faço os primeiros 4 anos Tipo direto Acho que é 2014 Ou 2015 Ou 2018 Eu não sei Eu não tenho que ver É 2018 Acho que já está muito longe Acho que é 2014 15 Eu paro Porque eu termino Obama foi eleito Obama foi eleito Obama foi eleito quando? Tipo Foi em 2008 Obama foi eleito em 2008 Quando você já estava a trabalhar Para o Mozambique Já não estava a estudar Estava já Estava a estudar Estava a começar a estudar Estava a começar a estudar Sim, é isso Estava a começar a estudar E Joe Não, ok Eu já entendo A SIGNUS é fundada Em dezembro De 2014 Dezembro de 2014 A SIGNUS é fundada Por quê? Eu paro de trabalhar no CAIC Em novembro de 2014 Dia 1 de dezembro Eu vou para a Africa do Sul Vou fazer um curso de um dia E meio De social media Vou no Mésbombo Dia 1 Intercape Estudo No dia 2 Dia 3 Volte no dia 2 Volte no dia 2 Volte no CAIC Voltar à noite Estava a começar o Uber Nesse time lá Subi um Uber Pela primeira vez Em 2014 Um Polo Uma VW Branca Velocidade Voltei Foi me meter no base Cheguei aqui de manhã Do dia 3 3 3 3 de tempo 2015 Em 2015 Signos Começo Em dezembro Quando voltas Dessa formação Em 2014 Eu abri páginas Não tinha legalizado a empresa Abri Na verdade Por isso A SIGNUS Na verdade Essa empresa Esse nome Signos Já existia Signos Nunca Não era agência no início Signos Era uma empresa de informática Que vendia SMS Vendia SMS Para um computador do mundano Siza Muitos clientes Barca SMS Envia SMS Eu fazia Signos Significa sistemas de informação GNU Livre Sistema de informação GNU Que é Android 2 Há muito tempo era Era Ubuntu Ubuntu Red Hat Sistema de informação GNU São sistemas de licença livre Ok Então Não vou abrir Mas não foi empresa A agência ia se chamar Abril 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 era o mesmo Mas ao mesmo tempo Tinha uma revista em Brasil Chamada Abril Então não queria misturar as cenas Então eu disse Vamos pagar signos Creative Agents Signos Signos Ninguém sabe Que é sistemas de informação Então em 2015 Começa exatamente isso Janeiro já Janeiro Então eu já estava a estudar Em 2014 13 É isso Porque Porque Obama ele tem em 2008 Eu em 2008 Eu estava fazendo Exame da décima segunda 2009 Eu começo a morar em 2011 Na faculdade Na faculdade Porque foi o mesmo time Que o meu primeiro emprego Foi o meu primeiro emprego Na vibrações VBC Group Hoje 2011 12 13 14 Em 15 Eu me dedico full time Signos Só que tu a deveres duas cadeiras Contabilidade Eu nunca cramei de matemática Era cálculo financeiro Tinha um professor de milha de bíblia Um professor Um professor Nós tínhamos professores velhos Eu cresci da geração dos professores velhos Aquestas Da velha guarda Da velha guarda Da velha guarda Por isso muitos de meus professores me chumbavam Entre aspas não me chumbavam porque eu era muito intenso Ativo Então a galera afronta Você afronta O problema Mas ao mesmo tempo gostava Uma ninguém de mim Razão pela qual chumbavam na sala Mas fora É cliente Era meu cliente Professor Eram meus clientes Eu desenvolvi a base de dados Houve um time Eu sou Vivia De base Dinheiro de base de dados De Access Access Microsoft Office Tem um pacote chamado Access 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 desenvolve base de dados Eu fazia base de dados Supermercados Antes chegaram as softwares grandes Existia a primavera nesse time Mas Eu não tinha que fazer Base de dados de Access Introduzir dados Hospital Então Nossos professores eram professores muito inteligentes Eu tive professores muito inteligentes Muito bons Pessoas adultas mesmo E são chefes em grandes organizações Do Estado E do setor privado Então já Me chumbavam Depois iam para trás Mas esse é só Henrique Etro Podemos trabalhar junto Vendo hosting Website Sim Faz lá meu hosting Website Depois Mas na sala de aula Chumbaram Você não estudou bem Deixa eu ver Não tinha muito assim Era outro mundo Nem parece que bastava fechar aquela porta Que o gajo te chumbou Já Deixa eu ver Então eu tive bons professores Então esse gajo do cálculo financeiro Também era uma boa coisa Era tipo Mano Vocês não souberam não vai passar Mas eu vou te ensinar É quando eu dei um time em 2015 Eu sei bro Bati todas as cadeiras Limpaste aquelas que estavas a dever Não Essa 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 Isso foi Propositado mesmo Só vou voltar Para essa school quando esse cara não estiver mais aqui porque eu tinha aquela mentalidade de mano informático eu não tenho que saber cálculo financeiro mesmo por isso razão pela qual que eu não entro para fazer meu curso de informática gestão na primeira semana vejo um plano de 4 matemáticas John foi pedir trocar de curso e para recurso mano quais é um recurso humanos tomar o recurso não é fácil mas nem fácil é fácil para mim porque eu porque eu cresci a ler não não a ler só mas talvez vamos ler mas eu cresci com pessoas nós crescemos com comunidade em que o vizinho cuida de ti pode bater então tá falando e depois eu dizer teu pai ele bate porque ele na hora de atravessar a minha vida mais cresci em que você pode ir comer numa outra foi cresci como você conta uma história do pai melhor que a pessoa que vive com teu pai então eu comer para mim eu claro para falar da questão de ouvir entender organização entender pessoas entender o que que a pessoa além do que te mostra pela frente por trás tem isso já fazer a parte da minha vida é quanto comunidade não haver fintas não haver triques tipo tudo fazer aquela leitura na primeira semana de recurso humano você aprende mais parte social do que ferramentas de gestão de pessoas você aprende mais sobre procedimentos no recurso humano você ensina uma quebrada a base tudo isso são relações humanas o resto depois vai ser uma técnica de avaliar o outro achar que o outro tema é bom porque mas a base diz tudo é pessoas estarem bem você não ser problema para ninguém outro não ser problema para si para organização ganhar mais dinheiro poder pagar mais pessoas poder transformar o mundo essa é uma expressão que podemos dar uma criança né sobre recursos humanos então quando eu vi essa na disciplina eu já vi muito isso esse depois vou trabalhar então deixa lá pedir para sair de mim eu tinha uma professora que gostava muito de mim que é uma senhora também muito muito adulta a gente me mandava ligar data show naquele time existia um data show é isso né slide eu vou ser filho dessa professora de novo aqui para toda hora estar a ligar data show então vou ter que aparecer na aula todos os dias porque se eu não aparecer ela vai notar a dizer a pessoa que ligar data show tá onde então vou chumbar aqui quando eu quiser gavetar então saio eu vou fazer marketing isso é uma fala tudo isso acontecer em duas semanas ou uma primeira segunda a terceira semana vou fazer marketing no marketing naquele time estava 2011 o papo do marketing é o marketing o governo contrata pessoas que estudaram marketing tinhas ter estudado relações internacionais ou comunicação jornalismo o meu sonho melhor era fazer parte do governo 2011 mano será o dream todo mundo ser educado para fazer parte do estado tem garantia você pode ficar no estado que que é é o melhor é o melhor é a projeção da mamãe eu quero e tal e aí mano chego no marketing com a gramática que é só que a minha cunhada dizia bruna essa nem não vou te contratar marca tinha naquelas era como fazer como fazer música da música para que era ser era um tabuzinho era um tabuzinho tipo de brado isso é para que fazer selfie quem quer fazer a cena dele próprio então liga-me o brada jonathan é isso que eu digo que eu sempre tinha esse tipo de discurso com ele é a nossa forma de mostrar amor você é o único burro que não vai conseguir fazer quatro matemáticas de passar ele também fez informática de gestão naquele time eu era sócio num business eu disse ah mas bem bem não sou o único burro mesmo há outros só que os gajos ficaram lá então deixa lá eu voltar encontrar com as mães bradas burinhos vamos parar essa cena vamos bater para frente voltei estudamos tive bons amigos minha gang toda fizemos todas as matemáticas e terminamos ficar ficou essa cadeira então fiquei 2015 16 18 19 acho que é isso mas não é tanto tempo mas seis anos depois voltei voltei mas em seis anos o que que eu fiz fiz setup da agência eu levei seis anos a não terminar uma cadeira e nesses seis anos eu criei a signos fiz setup da signos consolidar esta empresa de a empresa quando eu vi que já dava para ter aulas para desligares um bocadinho fui marar de manhã mesmo eu ia estudar de manhã tipo como se tivesse a ser de casa lá mesmo no STEC trabalho de defesa cálculo terminei e e graduei agora acho que ano passado antes este ano foi este ano foi este ano então graduei este ano e já está aí está aí o business está a educação está e estamos a tentar puxar casamento também veio depois da graduação eu casei dez anos depois mano eu conheço eu e minha wife estamos a três eu digo três adultos eu conheci ela em 2011 eu lembro ter visto uma foto vossa um dia publicar as pessoas já és magro então meu casamento não sou eu digo oficializarmos o casamento é em 2000 ano passado nós fizemos um ano agora de casar mas estamos juntos há 13 anos é por isso eu tenho uma amiga e suas próximas perguntam como eu não quero saber de casado não quero saber de que eu sou casado a partir do momento que eu coloquei eu era casado há 13 anos há 13 anos e o segredo não há segredo segredo qual é não há segredo just move e não leva muito a sério de que ah é porque eu sou empreendedor é porque ah sou pai é porque brother just love the people gosta das pessoas vive com as pessoas e não fica muito tempo tipo isso é a mesma cena com diploma você pagar diploma há de ver notas boas o desemprego lá fora não quer saber sempre esteve não é desculpado por ter terminado formação e não ter emprego é um problema do ecossistema só que agora como não tem como desde diploma a pressão é alta e como tem as pessoas contratadas aqui a pressão é a ter cliente aqui é obrigatório mas se você deixar essa cena ocupar 60% da atividade é uma brada o gás vai se arrastar vai começar a aceitar coisas que não aceitas aí é onde a evolução a evolução do ser humano está o que eu não aceito coisas porque uma condição de aflição e essa linha tênue entre um entre a evolução saber dizer não saber dizer não por isso o ser humano quando evoluca que ele faz ele regrede de regressão que é voltar para um step em que tu já estiveste lá só que confortável aquele step confortável porque é confortável porque o susto está ali onde você consegue dizer irmão desconhecido estou atrás dias sem comer porque neguei aquele caixa ali naquele caixa não teria me ajudado antes o meu bater badia só que eu quero que era regressão e aquele que pode ser um comportamento também que alguém tem sobre si o grande tipo um cliente um fornecedor um parceiro um colaborador que te coloca numa situação em que você você tem a opção de ou regredir e acomoda aquilo ou você avança por isso a evolução é cortar laços o ser humano que evolui ele corta laços só que ele não os corta definitivamente ele ele chama-se desata ele ele os desenrola os laços são assim isso aí que estás a dizer até faz-me pensar na vida é assim a gente vai crescer nos amigos hoje são uns amanhã são outros depois da manhã sim não porque tu deixaste de ser amigo mas se calhar é a tua prioridade a tua prioridade a atenção por isso não tem aqui por isso ser um esses desatar né e esse desatar requer que você tenha uma evolução cerebral que te permita sentir essa dor da evolução exato vai haver tipo mano eu se continuasse no mesmo sítio a fazer as mesmas coisas eu estaria com as mesmas pessoas não teria a mesma forma não teria evoluído como decidi ir por aqui eu rompi a relação que os pais têm com os filhos tá saindo de casa para que para sofrer se eu fiz tal que coisas que eu fiz para ti aqui tem isso aqui o que é que te falta aqui é exatamente esse rompimento do rompimento mesmo que lhe falte lá ele pode não vir dizer eu tô com problema de arroz que é que é mas quando ele entender que pode dizer isso é o pai ela diz o pai vai dizer mas eu disse não vim te pedir voltar para casa vim te pedir opinião então eu tô numa situação X e pujo uma coisa de energia ali mas é para o quê que dá-me a opinião tá já vê então esse movimento de dessa evolução desse processo de crescimento requer um pouco desligamento desligamento está já vê então o e a parte boa de tudo isso é ter de compreender isso tem aceitar né já tem que aceitar isso tem que aceitar mesmo na isso sabe porque é que tu quando na carreira vamos falar de ti vamos falar de eu e tu mano tu pega os meus trabalhos há três anos há quatro anos eu tinha uma adrenalina maluca eu dubava no lugar de dez pessoas eu era que você ligava assim zero horas eu não posso que eu eu conseguia de forma essa é uma ironia é uma brincadeira eu conseguia ligar para Marcos Kemberg da minha própria energia não tô a dizer que ele me atendia é irônico eu tô a dizer eu conseguia aquilo nós chamamos de CRECAR CRECAR o sistema CRECAR o sistema do processo do trabalho entende tipo mano eu eu tinha cliente sabia um cliente eu tinha um cliente que ele sabia que as coisas não estão andando como eu quero chá ligar para matar nem ligava eu dizia mas até o como é que ponto situação está sobre isso é era como se aquilo fosse enchar mais tipo Oppenheimer ele sabia que esse baixo vai dizer isso eu não vai descansar não vai descansar não vai descansar não vai descansar não vai resolver quanto tempo cinco minutos mostra quem levou quantos 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 meses cinco meses isso era um estado mas isso também tinha muito a ver contigo contigo tu estavas naquela busca daquela naquele gato naquela conquista quebra mano eu não posso deixar que um cliente me diga que eu não estou a fazer bem meu trabalho então essa é exatamente essa toda a relação de boa de sair então 51 express o que é tipo nós tudo isso contribuiu para isso hoje eu faço exatamente o mesmo trabalho em cinco minutos mas sem te mostrar desespero provavelmente experiência também provavelmente isso aqui era meu desespero já sabe como lidar como lidar exatamente como saber mano aguenta um bocado vamos resolver esse já tá carne nós já fizemos várias vezes aqui nós aqui já fazemos já gravarmos tu viste vários episódios ficávamos tipo mas vai sair vai sair esse ano vai sair end of the day até não sair porque é porque a gente sabia então é isso eu só vim para a cidade em 2017 2017 2017 2017 2017 e foi um brado também aqui que claro e outro e outros impulsos que eu já sabia porque eu já sabia tudo acontecer aqui quando fundasse em 2015 2016 2016 é para a empresa começa a crescer demandas também sociais estar perto que é que então eu disse mano já viemos para a gente não dá para que não dá para que não dá para que não dá para que não não dá para que não o portão está no mesmo bairro está a ver então talvez por causa disso é isso é isso mano é isso gente é isso mano é isso mano a vida não é perfeita é feita de desafios é feita de desafios é sacrifícios meu foco determinação tá aqui caso de sucesso mano é um caso de exemplo a gente tem que trazer aqui pessoas como estas, que possam nos inspirar motivar, acreditar que é possível, está aqui um caso é um homem self-made um homem feito, ele fez não teve apoio de ninguém, não teve pai rico não teve o que, o que, o que, nada ele caiu do céu, nada construiu, fez, está aqui hoje é uma referência é um bom líder é um bom amigo um bom pai, um bom marido um bom filho um bom cliente um bom cliente um bom cliente uma pessoa simples humilde sigam o Matateu ele também está naquela fase de sair do conforto para o confronto está a tentar também está muito habituado mas é o cara aqui hoje o podcast é isto a gente está a conversar uma conversa vai puxando a outra não definimos eu acho que lhe apanhei de surpresa também logo com o primeiro papo ali nós sempre foi assim meu mas bro, agora quero que tu me digues nesse teu job o país todo já foste do país todo já te levou para todo o sítio todo o país onde é que ainda não foste o único sítio que eu não conheço é Lixinga tipo a cidade mas Niança eu conheço conheço Quamba conheço já estive mais aonde se chegar a Niança e não passar por Lixinga como? sim é exatamente por causa primeiro por causa de muitas eu trabalhei com rádios comunitárias então o que me permitiu conhecer todas distritos a maior parte dos distritos as partes mais importantes foram rádios comunitárias então a maior parte dos comunitários que nós trabalhávamos mas com elas estavam nos distritos em particular o que nós fizemos para chegar a Niança foi ir para uma província e depois ir de carro até não conseguir chegar a cidade tipo mas é uma coisa que eu tenho um plano de ir tipo está planeado eu só preciso o único sítio que eu preciso conhecer é Lixinga o resto dos sítios já estive lá e e e e também o que me deu mais valia é nesse mercado mercado criativo em particular publicidade storytelling cinema no sentido requer muito que tenhas muito essa percepção do do people está já vendo tipo tu podes criar do escritório não tem problema podes criar com referências podes criar com AI mas para quem sabe no final do dia com AI vai não estou a dizer que é isso com AI vai impressionar aquela pessoa que está lá eu que conheço AI conheço pessoa mano trabalho no local é outra coisa trabalho no local é outra coisa é tipo não é o final é jornada é com experiência entende então quem faz aguardente sabe disso aquele processo cada gota até criar o aguardente já você pode fazer isso com AI chegar a meter um galão de água grande depois inventar uma fórmula e aquilo gera aguardente e não tem problema tudo funciona não tem melhor o que é mas é para craft para mim coisas feitas manuais tem esse mesmo tu na fotografia tu deves conhecer existe um fotógrafo chamado Platon que Platon tipo de foto aquilo não tem lente aquilo é de fotografar a pessoa assim pega uma câmera nem sei como chama aquela câmera de bloco aquele tijolo ali aquilo é o muscle blood uma muscle blood olhar para a pessoa a pessoa olhar para ele ângulos terríveis ângulos terríveis abertos retratos e personalidade de todo mundo ele quando diz por exemplo uma referência que eu gosto muito quando ele diz eu fui fotografar Putin e quando eu cheguei lá sabia que não podia ser engraçado com ele então eu pedi que ele mostrasse um pouco de amor ele mostrou poder mano isso é uma coisa só ele que entendeu só ele que entendeu entendeste mas ele conseguiu nos transmitir isso então é isso que Moçambique como é um país muito diverso acho que é uma das maiores riquezas que Moçambique tem que deve ser capitalizada é diversidade e diversidade o que é? não é este tem cor daquilo ou este fala daquilo não não é isso é uma diversidade cultural de paixão da natureza é Maputo tua praia é ser coisa de solo é ok vamos lá dizer ponta também não é mas quando chegas em Iamban vejo outro tipo de praia quando estás ali em Kessico vejo os coqueiros tipo tua natureza é outra e sentir aquilo ali quando entras no sofá sentires outra coisa chimoes sentires outra coisa sentires outra coisa quantas chimoes sussundenga sentires outra coisa quantas naquelas montanhas em que beijam o céu quando estás em tete sentires que ah quando estás em gorongosa sentires aquele fechamento quando estás em cabo delgado sentires uma outra coisa quando estás em ampula sentires outra coisa então este este mundo liga novos neurônios faz com que os neurônios dilatem você não fica still o sol não nasce no mesmo sítio os pássaros não cantam a mesma música os prédios tem um challenge possível para 2024 criar uma plataforma alguma coisa que é para a gente possa disseminar fazer o objetivo por exemplo com essa coisa das badias que está a ver agora fomos fazer de piripira essas fotos que tu viste estávamos em Iamban é isso é tipo cada cidade estamos a fazer agora cada cidade um prato mas não estamos a dizer qual é o prato então eu faço pratos de rua comidas feitas tradicionais e depois vai fazer o up and down ao longo dos anos vai chegar para a fase vamos repetir uma outra coisa que não é pão com padi depois vamos fazer uma coisa em Nampula e talvez como dizes talvez não seremos nós a fazer nós podemos fazer o guião quem puder filmar na beira nós tentamos ir para lá seria maninho quem puder filmar em Nampula se nós iremos para lá isso é um trabalho projetos colaborativos nós iniciamos sim exatamente parceiro parceiro estamos a divulgar é uma boa cena lançaram um pitch cada um faz uma cena manda cria-se uma plataforma divulga-se isso funciona não estamos por aí não estamos por aí quais são se tivesse que fazer uma análise agora uma retrospectiva de 2023 para ti quais são os pontos fortes pontos fracos como é que vejo este ano o que foi bom para ti o que não foi quais são as grandes lições que podes tirar o que pode dizer sobre isso temos muitas perspectivas pessoal e trabalho tudo mais a nível pessoal a nível pessoal este foi um ano uma linha importante para mim no âmbito de um desenvolvimento de autocompreensão esteja a ver tipo autocompreensão todos os dias nós nos compreendemos mas tipo mano tu durante maior parte da tua vida tu te constroes por demandas externas não há nenhum ser humano que não tenha nenhuma demanda externa tipo e isso eu constroio o ser humano e ele caminha pelos mesmos caminhos ele é um pouco automático por isso quando tem um pai que é médico quer que o filho seja médico porque é mano talvez eu tomo a chá onde está a tua cena está ali está ali já acabou já fica preocupado então tem um pai quando é professor quer que o filho seja professor porque é uma automação e também não é só isso é aquela coisa o que o filho também cresce com aquele eu quero ser com o meu pai sim há uma relação há uma relação há uma relação de de preenchimento entre o outro eu e o outro é um pouco a relação de todos os políticos são ladrões por exemplo é um processo automático entende mas a nível pessoal é transcender esse limite um pouco de já perdemos mesmo se a gente ir para abro essa principalmente agora é por causa dessa eleição é por causa dessa eleição é o que agora tipo é rio tem crocodilos esse calor vamos então é tipo mano aqui é muita parte que eu sou responsável por todas as cenas eu não sou vítima de tudo eu não sou demandado e respondo para fora aqui tem uma parte que eu construo de tudo essas cenas aqui então a nível pessoal tu chegares e diz mano mesmo os meus medos mesmo as minhas inseguranças mesmo todo o caminho que eu tenho de percepção das coisas há uma parte minha que que constrói que ajuda essa construção então qual é a construção que eu quero nos próximos anos é tipo é como se dissesse assim a nível de business por exemplo o pânico de qualquer empreendedor é tipo falir acho não sei tem outros pânicos não conseguir mas há uma parte sua nesse pânico porque há quem falha há outras empresas que falham você acha que outras empresas faliram é porque tem pessoas buras não há ecossistemas que mudam covid mudou a forma por exemplo como as pessoas viajavam South Africa faliu nasceu uma coisa chamada Teams ou Zoom que tem mais dinheiro que eles como é que tu vai lidar com esse back da força externa que é um covid que faz com que um negócio que vivia de uma certa forma de repente fecha as portas uma coisa que você nunca imaginou nunca imaginou que poderia acontecer então esse processo de dizer mano vou chorar vai doer quer quer mas eu tenho que entender que isto é aquilo que a vida é é um movimento então começo a entender que ok eu posso falir mas ok eu posso ter outras possibilidades aprendes para mim esse ano para 2003 me ensinou um pouco isso também tira um pouco daquele ideal de ah faliu eu pensava que ia para o Rony mas nós conhecemos esse drift por exemplo minha equipe de Fórmula 1 é Mercedes Mercedes não ganhou nada este ano Red Bull ganhou tudo então naquele processo da frustração entender o que aconteceu aqui a Red Bull tem um carro melhor just that aceita Laís enjoy Fórmula 1 vê outras equipas aprenda a ver outro lado você já vê minha equipe de futebol é Barcelona uma crise grande financeira que afetou o futebol ganhou na liga mas agora está cheio de crise não dá-se a jogar o futebol que você quer entender e não dá-me dizer que não é para zangar não se irritar não discutir com amigos mas não deixar aquilo que está afetado mas entender aquilo que você não vê exatamente não deixar aquilo que está afetado porque mano você se coloca como centro do objeto de tudo você é afetado por tudo você está no centro você é o centro você é é o único que tem sentimentos para serem afetados você é o único que é capaz de fazer tudo para tudo não mano saber que é mano eu sou um ser humano estás a ver então esse shift aconteceu comigo isto aconteceu é um shift que leva muito tempo porque tens que desligar Spiderman dizer mano você é Peter Parker dois para frente deixa lá essas coisas é para criancinhas gostavam do gajo como Spiderman os velhos eram sárvios ele vai ter um bike louco mano tipo eu não posso salvar as pessoas as crianças gostam de mim os cinemas como é que vão dizer mano deixa lá vai lá ser Spiderman faz tua vida deixa essa imagem de Spiderman aqui é muito táfio é muito táfio isso aí que esteja falar assim mas na prática ter essa capacidade claro isso é o resto da vida tu faz isso pelo resto da vida faz isso pelo resto da vida não faz isso então essa consciência é o que em 2023 eu aprendi tipo ah wait ah ok tá bem ok tá bem tá bem só que meia volta dando um exemplo onde eu quero chegar o Spiderman pode dizer o Marvel ou quem quer dizer ah estamos a brincar contigo volta lá volta lá então o coração tem que ser capaz de dizer então essa gestão de nem todo mundo nem todo mundo que discordar contigo ou você demitir ou bazar vai se dar mal na live eu tenho que saber disso sim 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 estou a dar um exemplo de uma coisa que eu vou tem que sentir mais orgulhoso nem todo cliente que vai te deixar vai sentir saudades suas então você começa a ver um mundo de uma outra perspectiva que não é sobre isto ou aquilo então tu estás mais numa fase da aceitação ou ou estás mais numa fase de aquilo que não podes controlar vais conseguir discernir saber isso aqui não é minha guerra mas essa é a parte difícil do Matateu sim mas não é minha guerra no sentido eu não me meto na guerra como parte ativa sim saber que você guerreando não é você daqui onde está que vai fazer diferença sim é tipo eu tenho que encontrar uma forma de quando entrar eu não trago a solução 100% eu sou um dado do ecossistema entendeste não é é isso eu tenho que falar a nível pessoal a nível pessoal é tipo é tipo tu entenderes que mano eu vou plantar árvores mas quando veres alguém cortar árvores para fazer carvão não virees com o discurso de não nós estamos aqui a natureza mano você vai te passar fome se ele não vender carvão vão morrer 50 pessoas da família tu dizes que te doer aquela cena ali e dizes vão aumentar a quantidade de árvores então depois dias eu vou saber que o gajo não existe uma outra forma de fazer um carvão assim que é que é tipo mano eu tenho narciso até ser ferido porque alguém está usando carvão é tipo vou dar um exemplo como é que eu diria isso verão verão praias praias lixo lixo não é um objeto é um objeto final você joga o sistema antes verão publicidade que vende que praia é verão e ali ninguém está com lancheira na praia comer dentro da lancheira então há um universo grande que está sempre por baixo do pequeno julgamento que a gente faz aqui embaixo então é pensar macro eu acho que vou dizer assim em 2023 meu movimento é como é que a gente pensa macro estou até a dar um exemplo bro dar um exemplo muito muito louco que eu estava conversando com um amigo bro afinal clínicas na Europa podem evoluir por causa do tipo de lesão que as pessoas têm no desporto só isso como assim como assim nós temos eu tenho assistido futebol nos últimos tempos a clínica especial a clínica especial esses lesões de jogadores caros tem muitos problemas de lesão no futebol muito problema de lesão tipo muito que quando você para você diz bro ele não vai voltar a jogar o jogador treina oito meses nós temos agora a pior lesão de todas Gave ligamento Gave é um jogador do Barcelona ligamento chama ligamento minúsculo aqui no joelho bateu o pé arrebentou e vai ficar nove meses e é um menino 19 anos fica nove meses sem jogar mas eu já tinha conversado com esse meu amigo Ciso sobre isso que tu é Dembélé Gave o que acontece eles lesionam ficam nove meses oito, dez meses quando voltam você perguntava ele estava lesionado mesmo passou por cirurgia disse sim estava a clínica evolui em função dos problemas então tu vais entendendo que não é só dizer ah não esses tem bons médicos esses tem não sei se me entende é tipo é a mesma coisa existe uma coisa chamada estado de bem-estar social muitas vezes acho que isso existe na Europa acesso à educação transporte saúde mano você contém essas coisas garantidas você está estabilizado você não tem você não está negociando qualquer coisa você começa a negociar a partir de um certo nível então o teu próprio discurso muda o discurso de eu preciso eu tenho que eu não mano você não precisa comprar as coisas com dinheiro vivo e você pode viver entende? então em 2023 eu consegui montar um pouco esse passo para já ver tipo ah ok tá nice we can do things mas se o ecossistema estiver bem para todos a gente evolui mais rápido todos quando todo mundo tem comida todo mundo tem água todo mundo tem transporte todo mundo tem mínimo de respeito quando todo mundo se cumprimenta quando todo mundo sabe que aquele pode não falar a língua que eu falo eu vou falar a língua que eu quero quando todo mundo sabe que esse é acreditando em Deus e está tudo bem meu Deus não está mais certo porque nos filmes ele é que é Deus o teu não está deixa eu ver então começa a entender só que isso também não é estará tipo estou fora não tu faz as escolhas e paga e banca essas escolhas aí tipo se eu faço uma escolha eu banco essas escolhas eu me responsabilizo pelas coisas e não muito vai cair aonde vai dar deixa eu ver né então 2023 isso para mim em termos pessoais esses são os altos eu não acho que tenha algum baixo nisso o baixo é esse é que tem um preço de entender slow down eu acho que é um ano que eu fiz também um pouco slow down que é um é uma evolução é uma evolução isso tudo é uma mudança tem um pouco down aí porque é uma faca de dois gumes tem um pouco down porque fazia um slow down mas acelera outras pessoas para se representarem isso então tenho tenho uma uma tima incrível disso tenho uma família incrível meus filhos minha esposa minha minha mãe meus irmãos tudo isso e então não tenho nesse lado pessoal não tenho nada tipo para dizer um ponto negativo a nível a nível de business é um ano que foi nice tivemos muito muitas coisas que eu sempre quis fazer que fizemos a nível a nível ponto negativo eu acho que é um mercado todo esse é um mercado é uma coisa que eu já vim acompanhando na Europa e nas Américas há três anos há quatro anos já começou a acontecer em Moçambique que é a indústria criativa está começando a ficar muito coletiva e ao mesmo tempo noisy no sentido tipo muita mídia muito discurso fácil comprar ideias que não estão testadas não podem não funcionar a ideia já vem com o que é que a ideia tem que ser a execução tem que ser entende tipo é muito rápido e para quem usa processos de explicação justificação é tipo já não tem espaço para quando a ideia fast track quando tu faz uma ideia tu tens que ter premissas explicar porque que a ideia foi pensada assim porque que não foi pensada daquela forma como ela vai ser implementada como é que ela vai ser analisada como é que vamos mensurar como é que vamos implementar não 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 agora ideia aqui então um ponto down é tipo fazemos mas a indústria está muito tipo mano imagina lá é fast food uns restaurantes boutique um restaurante boutique cozinha o que que o chefe faz uma cena por isso restaurante boutique quem é o dono é o chefe que se o dono não sei quem porque as wingers ficam licking good fast food take away take away então nós temos de ter um mercado em que take away está começando a se transformar em boutique um take away de luxo mas take away de luxo o que é se é normal amanhã ir a um hotel em vez de chefe ter cozinhado então está servindo no buffet está abrindo buffet e o problema é que não está a haver problema com isso não sei se me entende é tipo graduação teus óculos são graduados não precisa graduar pega um óculos que parece de vista e usa mas eu acho que assim o mundo está caminhando para essa direção nós vamos temos que estar preparados para exatamente para aquilo que não estamos preparados essas são piadas que eu fiz muito com Bill Bill Boy amigo aí esquece aí vamos adubar pré-produção eu gosto de pré-produção quem vai ser o ator como vamos fazer isso aqui a cena location roupa adereço aí vai dizer desenha lá um mapa agora do mercado estrela ali no cabrito e coloca 20 chá deixa eu ver é o que ele vai fazer por isso não querendo desmerecer ou merecer ou o que é mas é o caminho tu vés para quem conhece África para quem conhece negro para quem conhece cultura você quando vê uma cena aí a única coisa que é local é legenda que diz quando cobrador depois coloca um boneco negro com esporte não é aquele não é moçambicano quem conhece o ser humano é feito de traços a criminologia foi desenvolvida através de traços a ciência da criminologia um asiático não é asiático que o pessoal tem olhos puxados não é isso isso vai te enganar tens traços que tu tens que ir mais para frente o moçambicano não é moçambicano porque tem pele escura aí é o que diz porque tem bonequinhos é aqui é aí que faz a diferença aquela experiência com o contato humano por isso é aí onde o museu por isso o monalista só é uma por isso o rubi mais caro foi encontrado daqui em Moçambique eu um sou não são sete não são vinte aí pode dar vinte rubis daqui mas natureza não só pode dar um então como é que a gente claro isso são crenças minha crença é essa minha crença é aí por aí não sei se entendeste não existem duas mecas não existem o Rio Jordão quatro rios então nós estamos a ir para um mundo que replica essas realidades essas realidades porque o ser humano não tem paciência para dizer eu antes de morrer antes de morrer é um plano a longo prazo antes de morrer eu não amanhã mano eu tenho que bater uma selfie meca então te funerão e mais 3D aí levanta lá meca é a indústia criativa sofre com isso claro sofre para quem venda old school como nós temos que nos adaptar temos que ir para lá estás a ver por isso não sei se já assististe Oppenheimer o filme não concluí mas aquilo foi feito gravado com a MX fita tem que ver no filme tu sentes tu sentes vejo Oppenheimer mas não é porque é melhor que Barbie não é por aí é o que eu estou aprendendo a não fazer estou aprendendo a não dizer que não buscar estas porque que Oppenheimer tem que ser bom porque Barbie tem que ser melhor porque Oppenheimer não mano as duas coisas são boas só que eu quando vejo Oppenheimer entendo uma coisa que provavelmente não posso não entender porque não sou o público da Barbie é tipo tipo o craft está a ver tipo o fumo nos olhos fumo nos olhos não é uma coisa você inventa quando você está assoprado para achar fumo quando entra você sente não é o fumo do gás de aquele fogão asqueiro que tudo dá até já nem precisa é só dizer Alexa acende o fogão agache quer asqueiro mas Alexa já faz isso Alexa nem tem as mãos então eu prefiro ainda ir sentir aquele peripira que não está calibrado que não tem calibração então é mais ou menos por aí então o Down pra mim é é é esta este empacotamento rápido essa industrialização rápida do 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 entretenimento da criatividade porque porque eu não não tô a aprender e vou ficar lá só que esse é o mercado que é quem sabe ganhar rápido porque começou nele os millennials os millennials começaram com AI os melhores criativos hoje é pessoa que joga com AI pra fazer bonecos mas Pixar Disney Ismael Isaac é Isaac é isso Ismael Isaac é isso o Pipit aqueles brides aquelas animações que nós temos aqui no Sambique não não o Nildo o Nildo o Essa veja-me lá o nível de qualidade de Nildo está a ver você os pestinhas por um moçambicano imagina imagina lá os pestinhas veja uma série desde o episódio dos pestinhas mano na Netflix na Netflix aí serão compradas made in moz qualidade mano feito com craft pra depois chegar aí fazer uma zona um pouco perto daquilo ali só que a diferença é qual é que nos pestinhas mas tu vês moçambicano tá ali tu sentes a forma como isso aqui são eles aí estou maneirismos por isso eu sempre disse se me contratarem agora para fazer publicidade eu sou eu de nego eu digo eu não conheço essa cultura não conheço por isso o cinema nós quando vemos os melhores filmes o parasita é um dos melhores filmes por quê? por quê? porque aqueles pobres do parasita são pobres não são atores pobres eles sabem o que é que um pobre tem que fazer para ser parasita os super-heróis da Marvel são super-heróis da Marvel porque o capitão é a América aquele capitão não é a Ásia ou a África é a América é a Capitão que criamos nós os africanos porque você já entender Black Pipe entende? só a atuação porque você tem um teatro muito louco aqui em Moçambique é um dado mas você fica de uma realidade como que Gungu é um outro nível depois você assiste a Gungu você diz bro teatro mano é louco é louco é louco você fica dividido no saber Gilberto não podia continuar só ator porque ele é ministro por quanto tempo vamos continuar a ter um teatro tão bom quanto esse o Gungu é louco porque por causa de maneirismo aquilo não a encenação a encenação sim é isso é a nossa realidade a nossa realidade já vê então quando a indústria por exemplo porque até agora as indústrias como essas que é o teatro tão protegidas porque não tem aí quem anda a fazer teatro são das poucas que ficaram então porque tem as músicas incríveis as músicas mais profundas que nós temos são as músicas que não foram misturadas eu pergunto eu sou amigo de Johnny Johnny Schaubach Gorohan 30 anos como é que se faz música com sabor a Gorohan até os Alifaco como é que se faz não estou a dizer que eu rendo com todos esses da nova geração amo desmeto amo bander amo Elgar Males todos do Xaba todo mundo de La Vega todo amo eles a lot eu vivo disso meu negócio eu vivo disso mas depois voltas para trás para dizer o que é que as coisas fizeram para estarem até hoje na minha playlist eu tocar eles depois tocar nova geração eles nova geração eles nova geração é isso que vai manter a cultura viva esse que vai manter a indústria viva as gerações você interliga as gerações através da cultura a cultura que interliga as gerações e a cultura é aquilo muitas vezes não é só aquilo que nós vemos é aquilo que aquilo que foi produzido produz um discurso que não está a ser dito mas está lá aquilo é a cultura é a cultura então para mim é o down era mais ou menos isso mas não é o down para o universo é para mim tipo eu tenho que aprender a ser rápido por exemplo eu não fiquei muito tempo de usar aí chat gpt chat gpt fica muito tempo discutimos aqui né um dia recordas eu disse ah não 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 vocês vão abrir conta que que Bill disse vai abrir conta todo mundo disse vai abrir conta vi filmar a última vez que eu vi filmar aqui foi Sásia filme é Sásia e Cláudio você não estava será abrir lá conta a briga não é maninho tenho chat gpt agora sei maninho as últimas decisões acho que eu tomei inclusive minhas sobre algumas cenas perguntar o gajo alguma referência o gajo me dizia eu disse ah ok that's nice claro facilitou facilitou o gajo não é mais inteligente que as pessoas mas deu duas opções abriu conseguiu ainda não estou a usar o gajo para as cenas criativas porque é pá a linha tênue e tradição tem que sentir confiar ainda tens que passar esta tua fase tens que aceitar aceitar o gajo mas por exemplo eu mostro aqui já estou no chat gpt a surfar a entrar a cena então vamos lá ver como é que vai ser adapt man é isso adaptar bruxo que horas são quase 12 vamos gravar quanto tempo duas horas uma hora e cinquenta é você fala é pá valeu anima para fechar vamos lá ano está a acabar e tudo bruxo melhores filmes para ti deste ano mano melhores filmes você é um gajo de cinema último filme que eu vi Oppenheimer mas gostar é estilo Oppen Kraft pela produção Mano Kraft Kraft Oppenheimer não colocaria como melhor um deles mas Oppenheimer tem uma classe diferente mano ok vamos lá ok Oppenheimer vamos deixar de lado vamos lá para os filmes vamos dizer day to day os que viste gramais que disseste que há recomendarias tem umas cenas que eu vi filmes séries tudo mano séries séries valeu bem feito mexeu contigo não me lembro dos títulos agora mas posso e a série Shrink Shrink é uma série da Apple Edison Ford não não sei é Apple Shrink Shrink é uma série da Apple Severance Severance separação é uma série também da Apple que explica as dinâmicas esse filme é Ben Stiller é Ben Stiller Severance eu não vi isso é uma série é uma série é uma série separação tipo ambiente de trabalho na vida tipo quando estás no trabalho tens um cérebro quando sais do job tens outro cérebro mas tens tens um chip que faz esse 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 transition ok viu umas cenas muito melhor documentário 13 lives 13 vidas daqueles putos que ficam inteirados numa mina e amém isso tá onde? tá na Prime Amazon Prime ok Amazon Prime tem um é nice isso aí é uma história mesmo mano emocionante explicam como a cena de sacar uns putos de uma caverna são putos aquele tipo de futebol saca uns gás de uma caverna tem água na Ásia tem que passar pela água começa a chover durante aqueles dias começa a chover e tô lembrado dessa história ficaram bons dias ali embaixo então tem que sedar os putos meterem máscara aos gás movimentar os gás na água na água numa cave ai remember that até os gás irem sair lá uma missão de sucesso uma missão de sucesso se em algum instante um dos putos abre os olhos mora o cara vai ter claustro tipo claustrofóbico máscara pânico e a cena é que tem que sacar cinco metros picar uma vacina cinco metros picar uma vacina isso tudo mostra no documentário o documentário aconteceu for real muito bonito muito bonito um documentário muito bonito muito bonito é uma outra cena que o Ren Manning vi é um filme que eu vi é um filme que eu vi com minha wife recentemente vi com minha esposa antes ah voltei a ver Donate Lucap agora com minha esposa Donate Lucap Donate Lucap Donate Lucap que explica eu nem senti esse filme mano na verdade explica os dias de hoje é um sarcasme é um sarcasme muito grande sobre é foi ano passado eu voltei a ver este ano eu considero ainda continua a ser relevante para mim este ano ano passado acho que vi porque saiu mas este ano eu vi com a minha esposa rimos muito sobre a situação de quem é certo e quem tem mais followers o certo fala ninguém escuta o follower pode falar todo mundo vai escutar é um base vai outra vez a história base é nisso já não interessa quem está certo agora não interessa quem é mais popular para a gente poder ouvir no meio de estúdio eu assisto muito filmes do sertão o que é isso? Brasil? Brasil exatamente porque porque o sertão para nós no meu caso representa um pouco as zonas lá no Madagascar uma Singir uma Gude que que é? aldeias aldeias então tem Cabra da Peste que é um filme mais tem uma série aqui sobre cangaços cangaceiros vive 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 está numa zona do bergolino que que é? é nova é nova é nova é o homem que desafiou o diabo é da puta é um tempo mas eu voltei a ver este ano eu desses lembro são o Lisbela e o Prisioneiro tem que ver é Madagascar em Auto da Compadecida agora vão gravar Auto da Compadecida 2 então eu vejo muito isso e vi esse Lisbela eu vi porque primeiro ouvi a música uma música de Caetano Veloso é mano top o filme é nice é o filme já mas a música não tem que escutar então também assistimos sul-africanos são sul-africanos eu vejo muito tudo que é da África tudo eu vejo vejo tudo tudo que é da África é em Zulu em particular original language original language acho que foi este ano que eu assisti isso este ano que eu assisti isso e namba namba acho que foi este ano tudo man tudo que é da África do Sul tipo tá na Netflix tudo que é da África do Sul assistam daqui a pouco eu vou para Nigéria também e há e há um filme que foi dirigido por uma diretora Gang of Lagos tá no Prime tá no Prime uma diretora nigeriana um dos melhores filmes africanos a risco é um filme um filme que é Lagos Gangs of Lagos tá no Prime bons filmes então deu para assistir e foi nice man foi nice é yeah man mata teu valeu man não sempre vale bro mas eu não queria dizer eu não queria descer na mão ainda eu quero que tu pela tua experiência bro pelo aquilo que tu passais pelo teu trajeto que tu digas aqui em forma de resumo de conclusão mano o que é que tu hoje não farias meu é complicado o qual eu consigo que tu queres deixar é complicado bro estás a ver aqui temos putes que estão a ver aqui tem putes teus lá que estão a ver ali mano é complicado porque os tempos são diferentes estás a ver mas o que é que tu dirias para 2024 para estes putes que estão que alguns até se inspiram em nós mata teu que alguns olham para nós como exemplos como a cena é complicado porque os tempos são diferentes mas primeiro não há nada que eu não faria eu tenho uma vida um pouco interessante eu passei por todas as cenas que para mim me tornaram quem eu sou exatamente por isso não fiz muitas cenas também agora para os kids que olham para nós para os meninos meninas que olham para nós e querem um pouco seguir esse caminho isso é uma coisa que eu pediria de forma pessoal mas isso é uma questão conjuntural porque começa em casa depois escola e depois no job que é coragem errar rápido atirar-se e saber que o que você adia hoje verá no futuro tipo a coragem que você não tem aqui mais cedo ou mais tarde você vai precisar ter aqui então quanto mais cedo você poder ser corajoso quanto mais cedo puder se estrafajar né tipo cair rápido tipo errar rápido mesmo tipo quanto mais cedo saíram do conforto para o confronto para o confronto é melhor cena agora essas pessoas estão ainda em ecossistemas que castram essa cena que é em casa não não tenho opinião o que faz em casa é só cumprir ordens vai comprar aquilo traz isso compra no mesmo sítio quando tenta dar ideia de que não podemos comprar um pouco mais não não você aquelas ideias preconcebidas então pré-reconcebidas então é pá o amigo acaba tendo que o melhor amigo ou melhor amiga é vizinha é vizinho a gente vai quando a gente vai falar do aborto por exemplo como eu fiz o aborto a minha vizinha porque a mamã não quer saber não quer saber você vir grávida não quer saber você entrar em gravidade o maluco é que então a sociedade sempre foi assim não vou pedir para mudar mas tipo nós os atores que sofrem disso temos que fazer pequenos exercícios diários de incomodar as instâncias de poderes superiores que nos representam isso começa desde nossos pais nossas mães a informação é para isso o acesso à informação é para isso eu digo eu digo muito aos meus colegas você tem duas opções ou você tem medo porque é um medroso ou você tem medo porque não sabe se você sabe pelo menos sobrestou ser medroso já pode dizer que eu tenho medo quando chegar lá vai tremer vamos te ver é pra prada você vai tremer vamos te dar água bebe água sabemos que tens medo mas queremos te ouvir e quando te ouvir realmente sabe falar sabe dizer mas só tem medo só já aguantei as duas coisas medo falta de conhecimento temos que escolher vamos começar de onda analisar então muita coragem no sentido de coragem mesmo não aquela coragem entre nós bradas ou aquela coragem que eu bato uma ceninha depois vou ter com a bebe mas uma coragem de brada eu preciso incomodar pessoas mesmo que não aceitem eu preciso incomodar pessoas o incômodo também faz de educado o incômodo com promessa o incômodo que que tu sentes que a brada esse gajo aqui está me colocando eu a pensar nele e aí esse gajo vem aqui mas aquele dia que veio por aqui falou de luzes aqui podes vir aqui próxima semana para fazer esse setup de luzes estava a dizer do estúdio aqui de repente aquele passa a fazer esse setup tudo que tu ia fazer aqui e já quando vem assustado assustada eu quero eu quero gosto de cinema o que é que tu gostas no cinema ah gosto de filmes é muito então eu não fui assim mas eu fui uma pessoa com muito medo no passado e me ajudou o medo ajudou o mundo a chegar em sítios por isso a primeira cena que eu quando a minha primeira sessão de psicanálise eu não fui fazer análise o que eu disse eu estou cansado de ganhar coisas sem eu lutar por elas comecei a perceber que o que sobrava é o que eu tinha era muito e era bom mas que tal eu ter pouco que eu quero e não ter muito que sobrava é uma questão um pouco mental não é não dá pra falar de recursos nem dá pra falar de material a gente vai falar tipo mentalidade que tal eu perceber que Manu a partir do momento que esse gajo me der essa oportunidade daqui pra frente já é comigo já não é ele a partir do momento que os meus pais me trouxeram me deram educação me deram que tal assumir daqui pra frente fui eu a devolver a eles alguma coisa e o código eu disse em nenhum momento vai conseguir pensar isso enquanto for adolescente jovem porque em casa pressão há uma sorte que depois pode ter com teu pai e tua mãe que seria manicure depois da escola diz o professor eu estava a ler uma parte vi que o gajo diz mano eu vou te chumbar nessa aula eu estou aqui há 70 anos eu vou dar aulas já te castraram quando levantas a mão ele espera espera está com muita pressa sabe muito talvez você vai tentar dizer professor cuidado até entrar a cobra na janela mas o professor já assumiu não vou dizer que é assim a construção mas tu tens as estruturas montadas para impedir com que o ser humano tenha o brilho depois em relacionamento ou no job vamos antes de relacionamento por relacionamento mas até por sorte ou por azar ou por alguma coisa rapidamente tu pode aprender mesmo eu comecei a comprar sex toys aqui depois depois de ver prudence eu não comprava brinquedos e mesmo na compra deixa eu comprar depois será imagina eu esse brinquedo quem é o mais mas para lá é teu machismo não mas depois entende é machismo mas ok isso vai entrar mas não entrar depois entende é uma outra estrutura de poder prazer tudo isso mas decidimos fazer compramos compramos ali já ver fizemos e vamos aprendendo nesse processo depois nessa questão do job cliente tem sempre razão é esse caminho que chamamos a ir é contra a mão você não sabe o cliente é sempre razão nem o cliente que diz sempre razão coitado do cliente quem diz que o cliente é sempre razão é alguém que diz que o cliente é sempre razão que não é o cliente porque o cliente quer resultados não quer razão eu sou cliente só quer resultados se esses resultados verem com razão melhor ainda tem a ver então é a mesma cena depois nos afetos tem que ser a imagem que a pessoa quer no relacionamento durante todos os anos durante toda a vida por resto da vida e depois não tens coragem de dizer uma piadinha que faz rir outras pessoas depois não faz rir a tua parceira porque não sabes ela ri porque uma outra pessoa contou piada você fica tipo como que que talvez é porque também ela não quer se preservar para ti então faz das estruturas pesadas que estão estabilizadas como é que a coragem de um ser humano é desenvolvida no mundo tem a ver com todas as coisas tem que fazer das coisas primitivas então minha recomendação é entenda entendemos entendamos que nós tudo que temos na cabeça indo para o papo um pouco de coach são pensamentos construções formas de ver o mundo claro o sofrimento é real mas a ilusão não o sofrimento de que você sofre por causa de medo por causa de tremeiro por ter medo de falar em público por ter medo de pedir emprego por ter medo de dizer que é para ontem para onde é o meu melhor é para tenho medo de porque não consegui agradar a minha parceira ele não conseguia ajudar o cliente o sofrimento é real mas os pensamentos são todas construções tudo construção já agora como você remove todos e os repensa aí é um trabalho muito grande começa dos conteúdos que você assiste das pessoas que você anda com elas da clínica que você se mete para tratar da crença que você tem da passividade sobre a vida que você tem e da atividade da vida que você tem do confronto de novo se vos passam para belo se você quer paz se prepare para a guerra contraditório é contraditório mas é a beleza do poema sair do que? conforto para confronto porque já estavas no conforto só que o conforto não é tão bom assim o confronto é o verdadeiro conforto porque ele recorda sempre de que você está a lutar pelo conforto e o conforto talvez é uma jornada não é um sítio desassentado então sair do conforto para o confronto se vos passam para belo se você quer paz se prepare para a guerra simples quanto isso então se tu queres evoluir se tu queres ir para frente se tu queres dar espaço John, com todo medo que tiveres com toda a hesitação toda a frustração desce e é difícil atenção não é para dar de amanhã eu sempre penso às pessoas de não mudares tão rápido quando discuto com pessoas discuto eu chamo atenção alguém só pedir amanhã se eu chamo atenção alguém tu vai pedir amanhã não chegares cedo tu vai pedir estarás a reagir ficar mais mais de 3, 4 dias a chegar tarde como quem diz amanhã por favor cheguem mais cedo não cheguem cedo já quer dizer ah mas e depois é um processo de reflexão porque mano se vieres amanhã cedo às 5 inclusive vai até sentar o coração não estava bom o cérebro não estava entende então para nós para mim e para jovens é tipo let's do things está já vendo let's do things let's do things let's do time let's do things eu gosto muito há um jovem por exemplo se chama-se Elvis Elvis Jacando Jacundo ele até mandou-me um convite para a cena de cinema para eu ver um filme dele é tipo eu já tinha visto uma cena de Elvis há muito tempo há anos acho que há 3 4, 2 anos na semana passada o que o Jorge comentou que ele ia lançar um filme logo que ele falou do Elvis eu disse mano eu já sabia quando eu vi há 2 anos há 3 eu já sabia esse cara ia chegar aqui esse cara ia chegar aqui e esse cara nem chegou é como se tivesse a começar ainda vai chegar a nível de que então ali está o que está aquela cena de malta fechar 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 há uma imagem dos macacos o macaco fecha a boca do outro fecha o olho aqui não tenta eu não vejo eu não vejo ele não vejo exato então faz há uma idade que é para aqui não tenta há uma idade que é para cair todos os dias se bater há uma idade que é para isso só que essa idade exatamente isso é a idade da insegurança a idade da imagem perfeita a idade de how do I look a idade de como é que a idade de como então pior de tudo no meu ver é que essa idade em que nós passamos onde caímos e fizemos tudo não é o mesmo tempo de agora agora para esses que estão nesta fase já estão numa era digital e o digital é agressivo o digital não é agressivo aquele espaço é agressivo só é o que temos people let's go já chega duas horas de conversa valeu espero que tenham aprendido colhido sigam o Matateu nas redes é um tipo de correiro aprendizado gente humilde gente top demorei mas para dizer isso durante o episódio subscrevam o nosso canal subscrevam o canal coloquem likes partilhem ajudem a partilhar a cena e mano é isso se tiverem qualquer questão queiram fazer o Matateu ponham aí nos comentários a gente vai encaminhar ele vai ver e a vida continua e a vida continua obrigado mano valeu então deixa lá eu ir tratar aqui Rocco Papas trata isso mano vai valer vai esgramar temos wings eu sou gajo dos wings mano ai você quer meter wings de picante picante tem aí teriac wings tudo é top teriac wings teriac nice tem um smoke original smoke também é nice atomic sweet chill atomic é hot sweet chill vou basar para o sweet chill original hot wings atomic mano leva atomic esse outro sweet chili vou levar esse sweet chili estou a basar agora mesmo é só ligar os dois vão encomendor está pronto quando chegar as lojas está está nice para fazer isso people está nice valeu é sempre bom estar contigo hoje partilhamos um bocado mais de conversa para aquilo que a gente conversa para outros também verem o que a gente conversa sigam a agência signos creative agency gente top lá gente top claro não sigo sigo gente top sigo gente top não não o que é que é que é para vocês que é muito bom torno este homem alivie a pressão desse homem já fazem mano Eu quero ver as vias-vivas da próxima vez, mandar foto lá também, dizer que é para Bru, para fazer aquilo que tu fizeste, é isso para ti, mano, sei lá com tua esposa, vamos tentar a Capulana, vamos tentar a Capulana, vamos a Maldiva, mas não deixamos a nossa brigada chegar por ali Capulana, em frente, logo ali, primeiro nós, nem sei, a Paris, aqui, chegar por essa Capulana ali, não sei, onde é que são esses, tipo, moca, não é isso? África, Mozambique, aqui, tá nice, tá nice people, thank you, até próxima, valeu.